A formação a todos, todos os professores presentes, pedir desculpa que hoje a tecnologia infelizmente derrubou a gente, a gente estava com tudo planejado para essa formação acontecer e aí infelizmente não estão conseguindo acessar, tá bom? A gente preparou essa formação hoje, aí as duas meninas, a Regina e a Dani, com bastante carinho para vocês, professoras, espero que vocês aproveitem bastante e se precisarem de qualquer coisa da gente, estão à disposição, ok? Um grande abraço, bom trabalho meninas, não vou tomar muito tempo. Obrigada. Está atrasado, tá bom? Um trabalho. Obrigada, Eita. Obrigada, Eita, pela atenção, viu? Ajuda aí, né, nas ferramentas. Exatamente. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Eita. Bom dia, pessoal, agradecemos aí a compreensão, realmente nós estamos aí desde manhã, ficamos aí correndo, porque realmente o TIMS, ele deu um erro mundial, começamos a pesquisar, né? Então, aconteceu toda essa questão, estava tudo ontem, 10 horas da noite estava funcionando, nós testamos, estava tudo ok, mas aí, para hoje, realmente deu erro, faz parte, faz parte aí da nossa rotina, de vocês também, quantas vezes vocês preparam, não é? É toda uma aula remota e acontecem essas dificuldades, ainda bem que nós temos outras alternativas, então, agradecemos a compreensão, a disponibilidade, não é? Estamos, sim, um pouquinho atrasados, mas nós vamos aí reorganizar o tempo, né? Tudo que nós preparamos aí com muito carinho para vocês, e espero que possamos ajudá-los nesse momento, né? Que estamos aí com esse grande desafio da pandemia, principalmente da alfabetização, né? Sabemos de todas as dificuldades que vocês estão enfrentando nesse momento de alfabetizar as crianças, principalmente, não é? Vocês, a maioria que estão aqui, são professores do segundo ano, né? Que as crianças, e já o ano passado, estiveram nesse momento da pandemia no primeiro ano, então, acompanhamos toda a alfabetização, e estamos aí discutindo, estamos aqui com esse espaço para essa formação, para pensarmos juntas, não é? Juntos, para propor sugestões, e sejam todos bem-vindos, Dani. Pessoal, muito obrigada, né? Pelo carinho, pela compreensão de todos, a gente está recebendo aqui bom dia, né? Olha, meninas, essas coisas acontecem, é verdade, mas nós faremos uma formação com vocês, o intuito é fazer desses encontros com maior frequência, seja pela live, seja pelo Teams. Pelo Google Meet. Pelo Google Meet, em alguma ferramenta, não é? Por enquanto, virtual, para a gente conseguir se encontrar, e trabalhar, de fato, aí, com vocês da melhor forma possível, oferecendo condições para pensarmos em alternativas, construirmos juntos possibilidades de trabalho com os alunos. Hoje é uma sugestão, né? E a gente também quer ouvir vocês, pelo chat, e se precisar, se quiserem participar, também posso ofertar o link que vocês participam aqui com a gente, para a gente conversar um pouquinho das práticas que vocês estão realizando, e também, aí, para nos ajudar nas sugestões, não é? Que trabalharemos com vocês. Mas será uma prática mais frequente nossa, de anos iniciais, de conversar com vocês, em especial sobre as sequências do Aprender Sempre, pensando como adequar a realidade dos nossos alunos, tá bom? Exatamente. Então, hoje é com o segundo ano, depois a nossa conversa será com os professores dos primeiros anos, ok? Só fazer alguns combinados, pessoal. A gente tinha até parado, a gente tinha até combinado para fazer uma parada, mas eu não sei agora, pelo horário, né, Dani, a gente vai vendo aí como que a discussão caminha. O que nós vamos, acho que fazer uns combinados que nós precisamos, já todo esse cadastro, para encaminhar, então, os materiais para vocês, tá bom? E também queria divulgar o canal de formação da Diretoria de Ensino do Núcleo Pedagógico. As nossas gravações estão todas lá, de todas as áreas do conhecimento, desde os anos iniciais até o ensino médio. E faz 15 dias que nós fizemos uma gravação na área de História e Geografia dos anos iniciais. O material, as habilidades, ele já está aí, não é? As escolas estão, nesse momento, recebendo os materiais, então, nós fizemos uma gravação, iniciando essa formação de História e Geografia. Está disponível para vocês acessarem lá no canal de formação, né? Então, fica aí a sugestão e a dica. Em breve, nós estaremos colocando também a gravação de Ciências, tá? Então, estamos aí divulgando, que é o que nós temos no momento, então, são essas gravações em ATPC, tá bom? Então, muito obrigada. Bom, Dona, acho que nós podemos começar, ou você tem mais algum recadinho? Não, só para dizer para elas que esse canal não é oficial da diretoria, tá bom? Esse foi aqui o canal que eu mantenho para dar aula para os alunos, enfim, né? Para a gente fazer algumas lives, formações. Mas foi um improviso que nós tivemos aí para conseguir colocar no ar e não deixar de fazer a formação hoje com vocês, né? Devido a esse tempo tão precioso, né? E raro que a gente tem aí das formações. Então, está aí, só para a gente informar. Vou colocar, né? Para a gente começar, então, com a nossa leitura inicial, que não podia deixar de realizar. Não é? Vocês têm aí a participação no chat, podem ir escrevendo, a gente vai acompanhando e vamos fazendo as devolutivas. Ou, então, como a Dani disse, né? Se alguém gostaria de participar ao vivo, então é só colocar aqui para nós que a gente libera depois o professor. Temos coordenadores, sejam todos bem-vindos. A participação ao vivo, hein? Perfeito. Estou abrindo aqui só um instantinho. Nós estamos muito felizes, né? De vocês estarem aqui. Planejamos há muito tempo essa formação com vocês ao vivo. Então, agradecemos muito a presença de todos, a disponibilidade de todos. Sabemos que alguns professores estarão com os alunos à tarde. Então, fiquem à vontade quando chegar um determinado horário que vocês precisam sair da live para se deslocar até a escola. Então, vocês vão, ficam aí à vontade, tá bom? Ok. Espera aí que o slide é mais pesadinho. É da leitura, é mesmo. Tem muitas imagens. Agora apareceu para a gente. Nós preparamos, é, nós preparamos uma leitura, né? Preparamos uma leitura diferenciada hoje, mas está relacionada à sequência, à sequência do Aprender Sempre, né? É, para a gente trazer essa leitura para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Está bem pequenininho, mas vamos lá. Bom, nós trazemos a leitura para vocês hoje, né? Deixa eu ver se for... É, mas... Tá... É, dá para... Acho que está melhor, Dani, você aumentou um pouquinho? Eu aumentei, eu coloquei em tela cheia, tá? Para ficar melhor. Então, um pouquinho melhor. Então, vamos lá. Tá, obrigada. Então, vamos lá. Apesar que eu estou com o livro, né? O livro que a gente traz para a leitura inicial hoje, uma indicação, é a Cozinha Encantada dos Contos de Fadas, de Kátia Canton. É da editora Companhia das Letrinhas. A Kátia Canton, né? Ela é artista visual, ela é escritora, jornalista, professora, ela é curadora, não é? Lá da parte de arte, ela escreveu, ela trouxe esse livro, ela fez essa integração, tanto com a magia dos contos de fada, como a arte de cozinhar. Então, esse livro, ela traz uma versão, né? Dos contos de fadas, e cada conto de fadas, ela traz uma receita, né? Interagindo com os contos de fada. Mas, às vezes, como ela trouxe uma versão mais atualizada, muitas vezes são receitas que não estão presentes nos contos de fadas. Porque ela também teve essa preocupação de trazer essas receitas mais atuais, acompanhar toda essa atualização em relação às receitas, principalmente para o público infantil. Para despertar o interesse das crianças em relação aos textos instrucionais, que um desses textos, então, é a receita, são as receitas aí presentes, né? No dia a dia, né? Vamos pensar que as receitas estão muito próximas das crianças, né? Porque tem a mãe que cozinha, tem a avó que cozinha, né? Ela está muitas vezes... Tem a avó, né? A mãe, acho que todo mundo, na maioria, teve um caderninho de receitas, né? Todo enfeitadinho, que são receitas que foram passando de geração para geração, né? Então, normalmente, fazia-se esse caderninho, ia copiando, né? Às vezes, é uma receita que a avó fazia há muito tempo, que uma tia fazia há muito tempo, ia copiando nessa receita nesse caderninho, né? Então, muitas crianças, quando os professores vão trabalhar com receitas, né? Elas mesmo relatam dessas receitas que vêm de geração em geração, né? Ou então, se tem alguma mãe, alguém da família que não cozinha muito, mas elas vão pesquisar. Então, é um texto, é um gênero que está muito próximo das crianças. Se vocês conversarem, aliás, vocês conversam e temos aí a sequência didática do Aprender Sempre, volume 1, e também está no programa Ler e Escrever, não é? O projeto Receitas, um jeito gostoso de aprender a ler e a escrever, né? Que também vocês podem ampliar essa discussão para trabalhar a sequência do Aprender Sempre, volume 1, né? Conseguem ampliar toda essa discussão. E as crianças gostam, porque no final, vocês poderão, né? Criar um caderno de receitas, né? Divulgar na escola, fazer mural, fazer a receita para as crianças. Eu lembro, ano passado, que professores, as escolas relataram que fizeram, inclusive, receitas, né? Ao vivo, nas diferentes plataformas digitais. Então, veja que bacana, as crianças, né? Com o C, gostam, né? De fazer essas receitas ali junto com o professor, né? Então, antes da pandemia, fazia-se muitas receitas presencialmente, aproveitava, então, contextualizava historicamente essas receitas, trabalhava com a matemática, no final fazia essas receitas junto com as crianças na sala de aula. E a partir da pandemia, então, muitas escolas relataram essa possibilidade de estar realizando, né? Todo esse trabalho, combinando com as crianças, com as famílias, é lógico, né? De fazer essas receitas ao vivo, né? Nas diferentes plataformas digitais que vocês utilizam aí nas escolas. Então, nós estamos trazendo essa discussão, né? Para a gente repensar. E aí, vocês falam, nossa, mas de repente, é algo muito específico, né? Para trabalhar com as receitas. Mas estamos trazendo sugestões de intervenções que vocês irão estender também essas possibilidades nas outras sequências, porque a leitura, né? A escrita, nesse momento que as crianças estão construindo o sistema de escrita, né? Vocês estendem toda essa discussão também nas demais sequências, tá bom? Então, só para contextualizar um pouquinho, porque dessa leitura que nós selecionamos, não é? E todas as possibilidades para se trabalhar na sala de aula, tanto para essa sequência, minhas receitas preferidas do volume 1, do Aprender Sempre, do segundo ano, né? E como também tem o projeto lá no Ler e Escrever, e também, não é? As outras discussões que nós faremos aí, que vocês irão estender também para as demais sequências, o Aprender Sempre e também no Ler e Escrever. Dani, pode passar, por favor? Oi? Não, ainda não. Bom, nós temos o conto, enquanto vai mudando, né? Eu selecionei o conto do Chapeuzinho Vermelho, né? Apareceu, Rê? Ainda não, mas eu vou lendo, eu estou com o livro, eu estou com o livro, eu estou com o livro, peraí que a gente vai... É, para ir mudando, né? Então, vamos lá, agora mudou, cuidado. Ok, nada. Só para os professores acompanharem, né? Então, vamos lá para o conto. Eu selecionei Chapeuzinho Vermelho. Então, a história começa assim, de acordo com a versão do livro, A Cozinha Encantada dos Contos de Fada. Era uma vez, uma menina que adorava vestir seu casaco com capuz vermelho. Um dia, sua mãe pediu a ela que fosse levar uma cesta com lanche para a vovó. A garota já tinha idade suficiente para ir sozinha, mas deveria tomar cuidado. Não se desviar do caminho, nem falar com estranhos. Acontece que, enquanto caminhava, ela se distraiu com a beleza das plantas e acabou conversando com um lobo, que passava por ali. O lobo esperto descobriu aonde a menina ia e foi correndo por um atalho à casa da avó. Chegando lá, primeiro ele devorou a vovozinha, que já que estava faminto. Depois, vestiu-se como a velha senhora, deitou na cama e ficou esperando o chapeuzinho. Assim que chegou com a cesta, o que será que tinha nessa cesta, né? Porque aqui não fala. Então, vocês devem estar imaginando o que tinha nessa cesta. Ela estranhou a orelha, o nariz, os olhos e a boca da avó, tão grandes. Mas nem deu tempo de investigar por que a velhinha estava tão esquisita, porque logo o lobo a engoliu inteirinha. Pouco tempo depois, um caçador que passava por ali, estranhou os roncos tão fortes saindo da casa da vovó. Ele entrou, viu o lobo com a barriga imensa e imaginou o pior. Então, abriu a barriga dele, tirou a vovó e a chapeuzinho de lá de dentro e ainda encheu de pedras no lugar. O lobo acabou se afogando do lago com seu próprio peso, no momento em que foi beber água no rio. Então, vejam, né? É uma versão mais sintetizada, não é a versão original. Então, tem, né? E é interessante porque como o livro, ele traz as receitas, vocês percebem que na história, nessa versão, não diz o que tinha nessa receita. E aí, então, na página seguinte, que vocês já estão mostrando, vem a receita, vem um pequeno comentário, né? Acho que é o anterior, Dani. É o anterior. Aí, ó, com milkshake, né? Então, vem a página falando qual seria o lanche, então, como sugestão aqui no livro, né? Para Chapeuzinho Vermelho. Vem falando, então, de quem é o ponto, né? Do Perrenot, escrita, até retoma, que foi escrita no século XVII, não é? E que nessa sexta havia um bolo e um vinho. Só que, né? Para fazer algo mais atualizado, que as crianças adoram muito, a receita vem um milkshake de morango decorado, né? Quem que não gosta de milkshake, de morango, não é? Todo enfeitado, naquela taça enorme, né? Então, para chamar a atenção das crianças, então, a escritora trouxe a receita do milkshake. Nessa receita, né? Quais são os ingredientes? Aí, eu preciso olhar, então, não é? Para essa composição desse gênero textual, que é a receita, né? Que nós temos os ingredientes, que são todas as... São todos... É uma lista de tudo que eu preciso para fazer essa receita, né? Então, nessa receita, tem lá, milkshake de morango decorado, os ingredientes, né? Então, quais são esses ingredientes para fazer esse milkshake de morango decorado? Dois copos, né? Até vem aqui, usa copo, mas vem, então, a quantidade em ml, 400 ml cheios de sorvete de morango. Quem que não gosta de sorvete de morango? É morango ou é chocolate, normalmente, não é? Um copo médio, que é a referência, a equivalência, 200 ml de leite. Um copo de morangos bem lavados. Imagine aqueles morangos suculentos, enormes, vermelhos, não é? Está na hora do lanche, né, Dani? Então, vai dar fome. Três colheres de sopa, então, não é qualquer sopa, não é qualquer medida da colher, né? Então, veja, é colher de sopa. Eu faço todo esse trabalho com as crianças. Eu levo, né, os diferentes tamanhos de colheres, né, de chá, de sobremesa, de sopa. Mesmo de sopa, tem diferença de tamanho, né? Então, é importante a gente ter aí, né, por isso que vem a quantidade em ml, é a mesma coisa de copo. Eu tenho copo mais alto, mais largo, maior, menor, então, por isso que vem a referência em ml, né? E para enfeitar esse milkshake, né, eu enfeito com calda de chocolate, né? É lógico que aí eu tenho a possibilidade de fazer essa calda de chocolate, mas aqui como são receitas para as crianças, vem a facilidade de comprar essa calda já pronta, não é? Aí nos diferentes estabelecimentos. E aí vem, aí mudando de página, né, vem então o modo de preparo, né, como fazer essa receita. E como é para criança, vem então com ilustração, né? Vem então o desenho do liquidificador, que é um aparelho que eu preciso para bater esse milkshake, não é? E vem os ingredientes para colocar o sorvete, vem aí toda a parte escrita. Ainda acho que não mudou, Dani, eles não estão conseguindo. Mudou. Para mim, pelo menos mudou, para mim ainda não. Não? Está aparecendo aqui a lancheira? É. Ah, tá. Deixa eu ver. Espera aí. É porque tem que aparecer o desenho do liquidificador. Apareceu, ó. Não, aí é o sumário, né? O sumário, aí é o sumário. Tá, mas que tem, ó... Volta. Ah, tá bom, peraí. É onde tem o desenho do liquidificador. E tem os copos. É, tem os copos com sorvete, isso. Vejam que tem o desenho, então, para ajudar a criança. Vamos pensar que a criança, né? Que ainda não está alfabética, né? Então, vem o desenho para ajudar. Quando ela olha, ela já compreende, não é? Que precisa utilizar o liquidificador. Tem os desenhos com o copo de sorvete, copo de morango, o leite, o açúcar, né? Bater tudo no liquidificador. E depois tem a setinha embaixo, né? Tem a setinha embaixo aqui. Que mostra, então, quais são os ingredientes para enfeitar esse milkshake. E tem o texto, né? O como fazer, o modo de preparo. Aí depende de como vem a publicação desses livros de receitas culinárias, não é? E a criança, é lógico que ela, na tentativa, não é? Ela aciona os seus conhecimentos, ela vai tentar ler. E mesmo porque as receitas, não é? Elas facilitam bastante, principalmente, ali na lista de ingredientes, não é? As crianças, elas ficam. Os ingredientes estão uma palavra, não é? Embaixo da outra. E elas vão começar, então, a fazer, não é? Essa relação da fala com a escrita. E mesmo a criança que não está alfabética no momento, não é? Ela faz a tentativa, então, de mesmo sem saber ler, não é? Ler o que está escrito. Por isso que é importante também ter a lista de palavras, a lista dos nomes da sala. Que elas procuram, então, por exemplo, vamos pegar lá uma palavra, não é? Morangos. Se tem uma criança que começa com a letra M, não é? Ela faz essa relação, não é? Monique, Monalisa, não é? Ela começa a fazer essa referência. Olhar o início, não é? Da palavra, da sílaba. Olhar para a segunda sílaba, para a segunda letra. Principalmente quando eu tenho essa... Eu tenho palavras que iniciam com a mesma letra. Então, ela vai fazendo essa tentativa, ela vai fazendo essa relação letra e som. Mas isso a gente vai voltar a aprofundar, não é, Dani? Só para a gente visualizar um pouquinho, tá bom? Pode passar, Dani, fazendo o favor. E aí nós temos a possibilidade também do sumário, não é? Os livros, seja de receita, sejam diferentes gêneros, vem o sumário, não é? O sumário, ele traz toda essa lista do que é importante com a página. Isso facilita na hora de pesquisar. Nós mesmo, quando estamos pesquisando algum tema, algum assunto, a gente olha ou índice, né? Porque alguns livros, eles trazem índice, outros sumário. Então, a gente olha lá pelos temas principais que o livro traz para facilitar essa localização. É outra possibilidade das crianças também, não é? Realizarem essa tentativa de leitura, principalmente os alunos que estão aí no período de alfabetização. Isso ajuda bastante. Veja que no livro tem, então, o sumário, vem o desenho para ajudá-los nessa localização das receitas. Então, por exemplo, lá, essa receita da Chapeuzinho Vermelho, vem o desenho do copo do milkshake, né? Então, ali mesmo as crianças que não estão lendo com autonomia, ela vem do desenho, é uma referência, né? É uma dica que ali, então, tem a escrita do milkshake, do conto de fada, do Chapeuzinho Vermelho, que a professora acabou lendo, né? Acabou de ler. E aí, cada, no índice desse livro, vem o desenho. Por exemplo, na receita seguinte, que é o conto da Pele de Asno, né? O bolo é bolo de amor com brigadeiro. Quem que não gosta de brigadeiro, né? Nesse horário, né? Falar em bolo de brigadeiro ou só o brigadeiro, né? Dá a maior vontade, né? De comer, nesse horário, um bolo com brigadeiro. Então, veja que para dar essa dica para a criança, vem o desenho de um bolo, né? Temos aí as frutas do baile da Cinderela, né? Que vem também a taça. A salada da mãe de Rapunzel, né? Veja que, então, vem aquela tigela toda bonita. Então, vejam as possibilidades para se trabalhar com receitas, né? E é importante também o professor trazer essa referência da origem das receitas, né? Para a criança também, né? Se contextualizar. Muitas receitas têm, né? Tem a referência histórica. Tem receitas que é tradicional de uma localidade. Só aquela localidade conhece. Quantas vezes nós vamos para algumas regiões, até mesmo aqui do estado, né? Ou de outros estados que a gente fala, Nossa, nunca comi, né? Esse doce, nunca comi esse prato salgado. Então, é importante quando eu vou trabalhar, eu, professor, pesquisar essas origens, né? Principalmente quando vocês trabalham, chega o mês de agosto, mês de junho, que trabalha com festas juninas, né? Agosto, que é o mês de folclore. É muito importante, então, trazer essas referências, essas pesquisas com as crianças, né? E, por exemplo, o brigadeiro, né? Existem duas versões. Existem a versão oficial, ou quase oficial, né? Que esse brigadeiro ficou mesmo conhecido em 1945, durante a campanha do brigadeiro Eduardo Gomes para eleições presidenciais. E aí, as eleitoras, então, faziam os brigadeiros, né? Para, nos comícios, né? Do brigadeiro Eduardo Gomes, né? Entregar para os seus possíveis leitores. Então, o nome ficou de brigadeiro, né? E existe a lenda, também, do negrinho, né? Que, antes de chamar brigadeiro, esse docinho, então, ele era de doce de leite, chocolate, manteiga e gemas, né? E essa origem, segundo essa lenda, foi no Rio Grande do Sul. Só existia o brigadeiro lá, no Rio Grande do Sul. E foi, então, inventada e criada por uma cozinheira local, lá daquele estado, né? E depois ele tomou todo esse sucesso, né? Até mundial, muitas pessoas de outros países nem conhecem o brigadeiro. Quando vem para cá, é que degusta, né? E passa a apreciar, né? Esse docinho que todo mundo adora, né? Então, a partir dessa campanha, né? Do brigadeiro para eleições presidenciais, ficou, então, conhecido como brigadeiro, que nós conhecemos atualmente. Então, veja a importância de trabalhar com a origem, né? Dessas receitas, se eles são maiores, eu posso até voltar aí na história do Brasil, né? Quem foi esse brigadeiro, toda essa importância, né? Que nós temos em relação à democracia e às eleições que nós temos aí para diferentes, né? Seja presidente, prefeito, governador, vereador, né? Então, veja a importância desse trabalho que eu posso fazer essa relação, né? Dos textos, dos gêneros que eu estou trabalhando com todo o contexto social, político que as receitas, muitas receitas, traz aí por detrás para nós, tá bom? Bom, Dani, podemos prosseguir mais um pouquinho? Aí, nós também temos a possibilidade de fazer os comparativos da mesma receita, porque as mesmas receitas têm variações. São variações que acontecem, né? De uma localidade para outra, de um país para o outro, né? Com diferentes ingredientes. Então, enquanto a Dani tenta aí projetar, nós colocamos para vocês a receita, continuando aí com a mesma receita de milkshake, a receita, então, do shake, milkshake de banana, né? E esse milkshake de banana, quais são os ingredientes que ele traz, não é? A xícara de chá de leite, Obrigada, Dani, a xícara de chá de leite, não é? Então, veja lá, essa primeira versão de milkshake de banana, eu tenho três xícaras de chá de leite, três xícaras de chá de banana da prata, então, eu posso trabalhar os diferentes tipos de banana, né? Acho que a maioria conhece aí banana nanica, né? Mas aí a receita pede banana prata, né? Trabalhar essas diferenças de variações de banana também, né? Aí eu entro em ciências, né? Todos os nutrientes, calorias, não é? O porquê que eu uso banana nanica e banana prata, né? As crianças podem degustar os tipos de banana para sentir que a nanica é mais docinha, então, para algumas receitas eu troco por banana prata, né? Então, eu faço toda essa discussão com as crianças e veja que não é qualquer, né? De qualquer forma que eu coloco essa banana, então, essa banana é cortada em rodelas e congelada por uma hora, senão a receita não dá certo. Também utilizo um poto de iogurte natural, bola grande de sorvete de creme, então, mudou, né? A primeira receita era sorvete de morango, agora eu passei para sorvete de creme e duas colheres de chocolate granulado, então, vejam, né? Toda a possibilidade de leitura com as crianças, né? Depois, a segunda versão é o milkshake de banana e coco, então, nós vamos comparar, né? O que tem de diferente nessa segunda versão do milkshake de banana? E vamos conversando, ah, começa já pelo título da receita, não é? Porque na primeira versão só tinha banana, agora no próprio título eu já chamo atenção que eu incluo, né? Eu amplio essa receita e coloco também mais um ingrediente que é o coco. E aí, e os ingredientes? Será que tem a mesma relação, as mesmas medidas, os mesmos ingredientes? Então, eu tenho lá na primeira receita o leite, na segunda também, na primeira versão eu coloco banana prata, aqui na segunda versão eu acrescento leite condensado, quem que não gosta de leite condensado, não é? Coloco duas bananas, mas não fala se é nanica, se é prata, né? Se é banana da terra, existem inúmeras possibilidades. Sorvete de coco, então, vejam que eu troquei na primeira versão sorvete de creme para sorvete de coco. Veja a possibilidade, creme e coco, né? Começa com a mesma letra inicial, só que eu tenho diferença aqui do creme para o coco, já começo com a segunda letrinha. E quando a criança tenta ler, né? Vamos pensar para aquelas que não estão alfabetizadas, né? Ela já começa pelo perceber o som, creme e coco, né? Olha a diferença até no som. E se ela faz a relação letra e som, se ela começa creme, são dois sons, né? E coco também. Mas vejam toda a interação, a intervenção que o professor precisa planejar, né? Para conversar e discutir com as crianças. E para enfeitar, então, eu trago flocos de coco. Então, vejam todas as diferenças que nós temos, tá bom? Dani, pode passar, por favor. Bom, e aí nós trazemos um pouquinho... Desculpa, pessoal, deu uma tosse aqui. Nós trazemos aqui um pouquinho a possibilidade da história do milkshake, né? Como eu disse, só para contextualizar as receitas com as crianças, né? O milkshake, ela foi inventada pela primeira vez em 1885. E quando ela foi inventada, esse milkshake trazia um dos ingredientes bebida alcoólica. E essa, em 1900, né? Houve, então, esse repensar do milkshake. Então, ele era, então, uma bebida batida com chocolate, morango ou baunilha, né? Depois, em 1930, eles se tornaram mais populares. Existia lá a localidade nos Estados Unidos, que era o ponto de encontro das pessoas na época, em 1930, que eles chamavam de maltishops, né? Que era o encontro... Dani, pode ir mudando, porque ele leva um tempinho fazendo favor. Era o ponto de encontro, então, que as pessoas, né? Se encontravam para conversar e tomar milkshake, né? E aí, então, o milkshake, ele passou a ser enriquecido. Então, ele era a base de sorvete, batido com leite, com calda de chocolate, morango ou caramelo. Depois, então, passou a ser enriquecido com polpa de fruta ou chocolate, né? Porque aí acrescentou também, né? Para ficar com base, com aspecto de aparência, acrescentou leite de base, não é? E para ter uma vitamina. Só que aí tem a diferença de milkshake e vitamina, né? No Brasil, para diferenciar, então, milkshake de vitamina, no Brasil, a vitamina, ela é batida com leite e fruta, né? E o milkshake, ele é composto, aqui no Brasil, ele é composto por leite, sorvete batido e acrescentado algum sabor de fruta ou chocolate, tá? Então, essa é a diferença aqui no Brasil para vitamina e para milkshake. Dani, pode passar, por favor? E aí, nós trazemos algumas outras possibilidades. Ah, tá. Aí, nós temos, então, quem inventou o milk, que só para um conhecimento, né? Já que nós estamos aí trazendo toda essa origem, né? Foi, então, o americano, em 1937, o Ray Kroc, né? E como eu disse para vocês, a receita, então, hoje, dos principais ingredientes é calda, leite e sorvete, nessa nova atualização do milk shake. E as crianças adoram, né? O milk shake. Quem que não gosta, né? Antes da pandemia, todo mundo, muitas vezes, saía para tomar milk shake com as famílias, né? Com os coleguinhas ou mesmo em casa. Então, vejam que o livro traz essa atualização. Não ficou naquela, né? O livro que nós estamos indicando não ficou naquelas receitas tradicionais que aparecem nos contos originais. Então, a autora procurou trazer receitas atuais, tá bom? Aí, Dani, pode passar mais um pouquinho, por favor? E aí, para dar aquele, né, tchan na receita, faltava algo, que foi a invenção do canudinho. Então, a gente fala de milk shake, e quando vai tomar milk shake, não é utilizando a colherzinha, mas sim o canudo. É todo um charme, é um canudo maior, de uma largura mais espessa. E esse canudinho, ele foi inventado, então, para dar o tchan nessa receita. De início, né, esse canudinho, ele foi produzido com capim, só que aí as pessoas, na época, não gostavam, porque ficava um gosto ruim, né? Quando você ia utilizando esse canudinho, né? Originário, efeito de capim. Então, foi, né, houve, então, todo um repensar, inventou-se, então, um canudinho que nós conhecemos, que foi o Stone, em 1888, não é? Que teve, então, ficou pensando como poderia ser esse canudinho, que material poderia ser, não é? Esse canudinho, chegamos aí, o canudinho, né, de plástico, todo mundo conhece, mas que também, né, também já houve toda essa discussão por conta, né, da preservação do meio ambiente. Nós temos canudos, né, com outros materiais que você não joga mais fora, que você lava, né, de alumínio, de inox. Temos canudinhos produzidos de chocolate, que ao final você consome esse canudinho, então, já houve também essa atualização por conta da discussão e da conscientização do meio ambiente, tá bom? Então, Dani, vamos prosseguir. E nós temos outras possibilidades, né, outras indicações para vocês trabalharem com receitas, né, nós vamos encaminhar para vocês essas sugestões, já passamos todo esse material no Word para vocês também, que facilita, pode passar, Dani. Uma outra, uma outra dica, né, talvez vocês já utilizaram e já conhecem que está na escola, um tico-tico no fubá, né, é um livro que traz sabores da nossa história, são receitas aqui da nossa localidade, né, do nosso país, vem com comentários, vem com dicas, vem com sugestões, é muito interessante esse livro e faz parte do nosso acervo, inclusive, tá? Dani, pode passar? Até eu coloquei, né, para vocês aí como sugestão que uma das sugestões que traz falando são as especiarias que a gente utiliza muito nas receitas, né? canela empócrava da Índia, né? Então, um dos trechinhos que o livro traz, como eu disse para vocês, né, são as origens dos ingredientes que nós utilizamos, tem lá os ingredientes, né, com chocolate, né, da onde origina o chocolate, né, as diferentes receitas com chocolate, pode passar, Dani, por favor. Aí tem, então, uma das possibilidades, né, que a gente estava falando, então, é o milkshake de banana e coco, é outra versão, pode passar, é só para eles irem, para quem não conhece essas indicações. Aí temos o Felpo e Filva, né, que trabalha com diferentes gêneros textuais, da Eva Furnari, pode passar, é, e uma, né, um dos trechos, aí, um dos trechos que o livro traz para trabalhar, que são cartas, né, e nessa carta, é escrito, então, né, na carta, é comentado, então, que, ah, eu gosto muito, não é, você poderia me ensinar tal receita, então, traz a receita nessa troca de cartas, veja que eu trabalho aí com cartas, e ao mesmo tempo, pode passar, Dani, eu trabalho, eu também trabalho com a receita, porque, aí, quando, né, responde a carta, vem a receita, então, né, para trabalhar com as crianças, né, que é um texto instrucional, pode passar, aí, nós temos outra sugestão, que é viagem culinária pelo mundo, né, traz aí, então, o sítio do Pica-Pau Amarelo, que vocês trabalham muito com as crianças, nas diferentes, né, modalidades de leitura, nos diferentes projetos e sequências didáticas, pode passar, no livro, então, eu trago para vocês, como sugestão, ovos à la creme, né, vem falando, então, qual é o país, a origem, né, para se trabalhar essa receita, e também vem, aqui, como é voltado para o público infantil, né, no modo de fazer, para ajudar nessa leitura, também, vem, não é, as imagens, vem os ingredientes, vem o modo de preparação, o próximo, a próxima indicação, é Sabores de América, é o outro livro, né, que também, aí, muitos, tenho certeza que muitos de vocês conhecem, né, esse livro, esse livro, especificamente, pode passar, Dani, ele traz, então, a origem de alguns ingredientes, especificamente, eu coloquei aqui o chocolate, né, quem que não gosta de chocolate, quem que não consome chocolate, né, mesmo para, né, para algumas, aí, algumas pessoas que não podem, tem a versão sem açúcar, tem a versão, né, que tem mais cacau, menos cacau, e aqui traz, então, a origem, né, do chocolate, tem a receita chocolate com amendoim, quem que não gosta, né, pode passar, e aí, na página seguinte, vem toda a origem, né, do chocolate, como é que surgiu o chocolate, como que o chocolate, chegou aqui no nosso país, nós temos inúmeras reportagens, se vocês colocarem, pode deixar, Dani, com chocolate, né, então, por isso eu coloquei o chocolate, muito conhecido aí das crianças, né, tem outra possibilidade, que a cozinha da dona Nininha, traz a história, né, da dona Nininha, que passa a cozinhar, para melhorar, melhorar, melhorar a sua condição de vida, aí, traz no final, as diferentes possibilidades de receitas, no próximo slide, tem a receita, do bolo encharcado de laranja, amêndoas e canela, gente, essa receita eu ainda não fiz, não é, ainda falei para a Dani ontem, aí eu tenho que fazer essa receita, Dani, toma água, porque eu sei, depois de tanta receita, deu vontade, não é, então, fica aí também a dica, né, e vem lá, a lista de ingredientes, o modo de fazer, né, é mais uma possibilidade, e temos também outra sugestão, aí, para quem, não é, já quiser aprimorar, né, aprimorar, é, aí, o trabalho com as crianças, tem o livro, receitas de contos de fadas, né, já é um, já são receitas mais aprimoradas, aí, mais para nós, né, vejam que os bolos, eles são, se vocês forem passando pelo livro, são, são receitas, são bolos, mais elaborados, que aí seria mais para nós, mesmo, para fazer esse trabalho, com as crianças, né, e para trazer, para estimular e chamar a atenção, que é possível, né, sem todo mundo começar a cozinhar sem, né, sem uma idade, né, algumas crianças começam até muito cedo a cozinhar, nós temos aí, né, programas, nós temos aí, se vocês colocarem no YouTube, né, tem os canais das crianças que já coziam desde cedo, temos reportagens, né, das crianças, trazendo, que eu vou encaminhar depois para vocês, os links, né, de reportagens que eu posso trabalhar com notícias, né, com crianças que já cozinham de muito cedo, tem uma reportagem, inclusive uma notícia, que fala, né, o que, o que que desenvolve com as crianças quando elas começam a cozinhar desde cedo, ou, né, quando elas começam a cozinhar, então, são reportagens e notícias que depois nós vamos encaminhar para vocês, e, né, como eu trouxe aí para vocês, essa possibilidade, nesse livro, a, a, os biscoitos da rainha de copas, que faz referência à Alice no País das Maravilhas, aquela passagem que a rainha de copas está tomando chá, e a imagem, né, para ilustrar para vocês, então, aqui é o próximo slide, vem o chá, né, que se vocês olharem, é uma louça de época, não é qualquer louça, vejam a referência histórica, né, do conto de fadas, mesmo neste livro, né, e os biscoitinhos, então, né, em forma de coração, com geleia de morango, ou, né, ou, ou goiaba, né, e para terminar, já que nós estamos, né, trabalhando muito, falando de habilidades socioemocionais, trabalhando, né, toda aí a questão emocional com as crianças, mas seria um pouquinho mais para nós, né, podemos até estender para as crianças, mas teria que fazer um ajuste, nós temos, então, o livro Alimente Suas Emoções, é, da Lindsay Smith, né, da editora Gente, no sumário, já vem, então, é, no próximo slide, trazendo, então, nesse sumário, se vocês olharem lá, mais um pouquinho embaixo, vem as receitas, né, indicadas de acordo com as nossas emoções, então, se eu estou triste, vem as receitas indicadas para a minha tristeza, se eu estou estressada e ansiosa, Dani, acho que é para nós essa parte, por conta de tudo, tudo que a gente viveu com o Teams agora de manhã, não é, então, vem receitas, né, para o nosso estresse, para lidar com o nosso, para melhorar o nosso estresse e a nossa ansiedade, cansada ou exausta, não é, enraivecida e faminta, entediada, então, esse livro, ele traz receitas de acordo com as nossas emoções, e aí, eu coloquei para vocês, na página, na questão de, eu acho que, não sei se eu até acertei, deixa eu ver qual que eu coloquei, né, que eu fui selecionando, eu acho que eu já estava prevendo, eu coloquei receita da parte de estressada e ansiosa, acho que a gente já estava prevendo aí toda essa questão com os recursos tecnológicos, aí no livro traz até sinais e sintomas, né, se você está comendo por estresse, né, inclusive, o que está acontecendo com o nosso corpo, como estamos muito ansiosas e estressadas, né, e também traz alimentos para melhorar o nosso estresse e a nossa ansiedade, então, aqui, nessa lista atrás, né, uma das possibilidades, abacate, abóbora, alho poró, amêndoa, é uma lista enorme, né, é porque, justifico porque traz essas indicações desses alimentos para melhorar a nossa ansiedade, o nosso estresse, né, aí eu coloquei, então, dentro dessa sugestão, a receita muffin de banana com manteiga de amendoim, para melhorar a nossa ansiedade, o nosso estresse, né, os ingredientes, o modo de fazer, né, traz dicas também, e lá, não sei se eu coloquei, Dani, passa mais um fazendo favor, tem, dando dica, tem, aqui na página 151, tem a dica para diminuir o nosso ritmo, que na nossa ansiedade, no nosso estresse, muitas vezes a gente senta para comer e começa a comer atropelado, né, a gente nem se dá conta, eu tenho horário para começar a aula, tenho horário para começar a minha reunião, o meu ATPC, e a gente começa a engolir o alimento sem mastigar, mastigar adequadamente, que isso reflete também no nosso organismo, e piora, vamos pensar assim, o nosso estresse. E o que o livro traz de dica, não é? Quantas vezes você se pega comendo na hora da refeição, e em vez de comer, engole a comida? Quando foi a última vez que parou para mastigar de verdade? A mastigação é o primeiro passo do processo digestivo, e é fundamental para você aproveitar bem todos os nutrientes, dar tempo necessário ao trato digestivo, e sentir-se mais completa e satisfeita, porque também tem essa questão da saciedade, se você comer muito rápido, o seu organismo não entende, e você tem aquela sensação que continua com fome, não comeu nada. Faça uma experiência, Então, vem aqui a dica, durante uma semana, pratique a arte de mastigar. Tente mastigar até que os alimentos fiquem pastosos. Observe como você diminui o ritmo de mastigação, como o seu corpo faz a digestão, e o quanto se sente saciada. Então, traz essa dica também importante, é uma dica importante desde as crianças, porque muitas vezes reflete nas crianças essa ansiedade, reflete essa ansiedade também, enquanto nós, professores, que nós estamos ali em sala de aula, tentando dar conta da nossa rotina, dos conteúdos que precisamos trabalhar, e a gente passa essa agitação para as crianças também. E se vocês conversarem com um médico, especialista em gastro, e até mesmo nutricionista, eles trazem toda essa orientação em relação à nossa alimentação mais saudável, e toda essa parte da digestão, que inclusive vocês trabalham em ciências, lá vamos pensar mais os alunos quarto, quinto ano, que trabalham com a digestão, desse aparelho de digestão, e vão trabalhando ao longo da escolaridade, toda essa importância. Então, fica aí todas essas dicas. Dani, você quer complementar toda essa parte, ou podemos prosseguir? Não podemos prosseguir, Rê, viu? Estou vendo aqui os comentários, enquanto eu apresento, a gente não vê os comentários, deixa eu ver. Ah, lá, a Gislene perguntou qual o nome do livro, Gi, nós vamos encaminhar para você, tá bom? E para os demais professores, em Word, inclusive, para ficar bacana para você estar utilizando, tá bom? Esse último, deve ser o último, Aumente Suas Emoções, de Lindsay Smith, da Editora Agente. Mas depois a gente manda, sim, a gente já preparou todo o material, por isso que nós comentamos de ter depois o nome de vocês, para encaminhar todo esse material para vocês terem, tá bom? Perfeito. Então, podemos caminhar? Podemos, deixa eu só abrir aqui a janela de compartilhamento, que agora são os outros slides, tá bom? Deixa eu fechar o microfone para não atrapalhar os ruídos. Não, tudo bem, Dani. Aí também você vai, nós vamos fazendo esse bate-papo, essa conversa, vamos acompanhando aqui o chat dos professores para até, no momento, ir, né? Isso. Comentando o que nós estamos conversando, né? E sugerindo. Perfeito. Então, vamos lá. Bom, nós vamos, enquanto a Dani vai compartilhando o link com vocês, nós vamos conversar um pouquinho agora, especificamente, sobre, né, o Aprender Sempre, né, especificamente o segundo ano, os professores, eles foram, né, os professores que foram, então, convidados aqui para essa formação, especificamente do segundo ano, porque, como nós já justificamos para vocês, nós temos todo esse foco da alfabetização, né, se as crianças avançaram ou não, desde o ano passado, que nós estamos à distância, com aulas remotas, com ensino híbrido, são sugestões que nós vamos estar compartilhando com vocês, né, tem toda essa preocupação, Então, nós vamos especificamente fazer o trabalho com Aprender Sempre, do segundo ano, volume 1, sequência 5, minhas receitas preferidas, que é por conta, né, de toda a leitura que nós preparamos, né. E aí, então, lembrando um pouquinho, o Aprender Sempre, ele está atrelado ao currículo paulista, as habilidades essenciais, né, tudo isso já foi desde o planejamento, quando nós iniciamos a formação, lá o Centro de Mídias, vamos lembrar um pouquinho, retomar aí tudo o que nós já fizemos, né, essa formação, ela já no planejamento pelo Centro de Mídias, foi trabalhado as habilidades essenciais, né, quais são elas contempladas em língua portuguesa, para os anos iniciais, do primeiro ao quinto ano, e principalmente o material, ele traz, então, os objetos de conhecimento, né, que está, então, o currículo paulista atrelado à base nacional comum curricular, né, esse, o currículo paulista, ele foi elaborado a partir da promulgação da base nacional comum curricular, né, e tem todo o material do Aprender Sempre, então, foi elaborado a partir, então, do currículo paulista e da base nacional comum curricular. Então, é o material que vocês estão trabalhando, né, do primeiro ao quinto ano, vocês estão tendo formação pelo Centro de Mídias, né, ontem vocês tiveram, então, a formação de matemática, né, da sequência um do volume dois, então, neste momento, enquanto nós estamos esperando aí compartilhar os slides, eu gostaria que vocês escrevessem no chat, ou, né, ou se algum professor gostaria de participar ao vivo, qual sequência didática nesse momento em língua portuguesa do segundo ano vocês estão trabalhando com as crianças, né, para a gente ter aí uma ideia, né, se vocês já trabalharam essa sequência das minhas receitas preferidas, se vocês estão trabalhando, né, com as demais sequências, até do conto de fadas, que tem a rede. Enquanto eles vão escrevendo, Dani, você quer compartilhar os slides? Quero. Agora eu acho que abri. Isso. Então, pessoal, enquanto a gente vai conversando um pouquinho mais aqui, tá. A Ivanilda, bom dia, bom dia, brigada, escreveu que está, então, trabalhando minhas receitas preferidas, né, que bacana, festival de minhas, que bacana, né. Tá, também a Érica, receitas preferidas, nossa, então parece que a gente vai casar essa discussão bem bacana para vocês ampliarem, né, e trocarem sugestões aqui com a gente. Aí, Dani, coloca lá no, nesse momento da interação. Ah, tá, peraí. Vamos caminhar, porque a gente até ganhar um pouquinho do tempo, né, que a gente já conversou bastante, já fez ação pessoal, né, para o currículo paulista, então, né, traz esse trabalho com competências, habilidades, na formação integral do aluno, o material, então, vocês já conhecem, a gente só ilustrou para a gente fazer essa retomada rapidamente, o material da recuperação e aprofundamento, né, ele está previsto para todos os segmentos, né, o material do volume 2, como foi falado ontem, na formação do centro de mídias, né, ainda não chegou, né, está para chegar, vamos aguardar, as pessoas sempre vão nos avisando quando esse material chega. Olha que bacana, Dani, a Natália colocou que está lendo um índice de um livro de receitas. Ah, que bacana, Natália. para repensar, para ampliar essa discussão, a maioria que está aqui compartilhando, está dizendo que está trabalhando essa sequência. É muito bacana, a gente fica aí muito feliz, né, para poder, então, ampliar essa discussão, e vocês também vão nos ajudando, escrevendo aqui no chat, conforme nós vamos conversando, tá bom? Perfeito. podem continuar escrevendo e a gente vai encaminhando aqui para a nossa formação. Isso, tem algumas também que estão trabalhando aí, da Alice, a Azuley, que estão trabalhando com a questão das adivinhas. Muito bom. Também, já um professor anterior colocou, né, das adivinhas, receitas, trabalhando receitas no dia 24. Bacana. A Sandra está colocando para nós que dia 24, realmente, o Centro de Mídias também trabalhou com a questão da sequência, também foi bacana, sim, com os alunos. e a Vânia está trabalhando com a reescrita de contos. Perfeito. Então, todas elas estão trabalhando com a sequência, estão desenvolvendo o trabalho com a linguagem escrita, que é tão importante. Muito bem. Até as famílias, a Fernanda está compartilhando, as famílias também estão participando, bacana, e estão achando interessante toda essa sequência das minhas receitas preferidas. Muito bacana, né, todo o que vocês estão compartilhando aqui conosco. mesmo porque com aquele início, né, que existe a possibilidade de pesquisar as receitas com as famílias, esse envolvimento é muito bacana, né, para as crianças conversarem aí com as famílias, com a mãe, com a avó, com a tia, com as pessoas que cozinham, né, que têm seus livros de receitas aí, pessoais, né, criança conhecer esse livro, né, que foi passado de geração em geração, tem livros aí de 20, 30 anos, que a folhinha está até amarela, que a pessoa guarda com o maior carinho, né, então é muito interessante a criança também, né, ter esse conhecimento aí, esse referencial histórico que está presente nas famílias, é muito bacana. Muito bom. Olha, a Maria, a Maria colocou que a receita de bolo de chocolate da Pender 100, que delícia. A gente sabe. A distância, né, frequenta 5 a aula 3, bacana, Dani, acho que a gente, podem continuar escrevendo, né, Dani, a gente vai aqui acompanhando e vamos comentando. Bom, aí continuamos a nossa formação. Um minutinho, que aí não foi, agora foi, onde que estão as sequências? Isso, só para a gente, né, se situar, se vocês colocarem lá no próprio, é, material, lá no Google, currículo paulista, vocês já conhecem, já sabem, o material está todo aí para vocês salvarem, né, terem também, é, na versão digital, em PDF, né, o material está todo aí, pode passar, Dani, só para, né, para a gente se situar, né, o material, então, falando um pouquinho, é, do programa Recuperação e Aprofundamento, né, esse material, então, foi elaborado com o objetivo de apoiar o professor na construção da comunidade, principalmente, não é, pensando aí nas habilidades essenciais, não contempladas, né, então, como eu disse para vocês, nós estamos aí com essa questão de aulas remotas, e agora voltando, né, dentro do plano São Paulo, com a porcentagem de aulas presenciais, então, né, houve toda essa preocupação em relação às habilidades essenciais que não foram contempladas, que os alunos não conseguiram avançar em seu processo de aprendizagem, principalmente os alunos do primeiro ano e do segundo ano, que vocês sabem que são anos, né, que trabalhamos intensamente com a alfabetização, então, por isso que esse material foi pensado e elaborado, né, aí para ajudá-los e auxiliá-los nesse trabalho em relação às habilidades essenciais. Pode passar, Dani, próximo. Então, não é só para a gente, aí, né, o material do segundo ano e pensar, então, que nesse momento o nosso foco, o nosso trabalho é a construção do sistema de escrita alfabética, né, é um desafio, sabemos, mas é uma condição para que as crianças avancem na sua aprendizagem em relação à leitura com autonomia e à escrita, né, é o início, então, de todo esse processo de escolarização para que ele chegue ao final da educação básica com leitura e escrita com autonomia, se apropriar de todos os conhecimentos, né, de todos os objetos de conhecimento, de todos os conteúdos previstos, né, na educação básica, então, é um grande desafio, sim, né, desde o ano passado por conta da pandemia, né, acompanhamos todos os trabalhos que vocês realizaram, sabemos, né, os coordenadores sempre, né, estão compartilhando, trazendo os trabalhos de vocês, a gente fica muito feliz, né, de todas as possibilidades, mas sabemos que é um grande desafio, sim, né, das crianças, principalmente do primeiro ano, vamos pensar agora 2020, que chegaram, né, e nós não estávamos com aula, muitos de vocês não estavam com aulas presenciais, ou naquela porcentagem, e toda aquela dificuldade, né, de adaptação e apropriação do espaço físico, depois tivemos de novo, voltamos para as aulas remotas, então, toda essa dificuldade e esse desafio que nós temos para 2021 até dezembro. Pode passar, Dani, por favor. Bom, e aí vem falando, então, né, das habilidades essenciais, né, que houve, então, né, todo esse, esse pensar, essa matriz, pensando do que, né, do que era para ter, né, acontecido, era para as crianças terem se apropriado, as habilidades para 2020, né, que nesse caminhar, vejam que nós também tivemos, né, vocês que fizeram aí a sondagem do sistema de escrita, retomando um pouquinho, vocês fizeram a primeira sondagem lá no início de 2020, aí por toda essa reorganização das habilidades, né, das aulas remotas, todo esse material, a sondagem, né, institucional, ela ficou, né, ela foi paralisada, mas nós sabemos que vocês realizaram a sondagem na escola, né, para verificar se essas habilidades essenciais foram contempladas, se as crianças atingiram ou não, para planejar intervenções, né, para auxiliar as crianças nesse caminhar em relação ao sistema de escrita alfabética, né, então, essas habilidades essenciais, elas contemplam habilidades que não foram contempladas em 2020, né, houve toda essa reorganização que está ali no site que nós já mostramos, que vocês já receberam, que vocês já têm, né, para, então, contemplar agora em 2021, né, fazer esse recorte, então. Dani, pode passar? Todo esse material está contemplado para todos os movimentos também, né, e como eu disse para vocês, né, então, nós temos, por exemplo, dentro dessas habilidades, né, aí, para trabalhar em língua portuguesa, não é, um objetivo, um dos objetivos orientar, então, esse material, né, essa matriz de habilidade, a matriz dessas habilidades essenciais, tanto o foco é língua portuguesa e matemática, né, vamos pensar aí que principalmente a língua portuguesa, né, ela perspassa pelas diferentes áreas do conhecimento, a criança, se ela não se apropriar do sistema de escrita alfabética, se ela não chegar na leitura com autonomia, vocês sabem melhor do que nós, quanta dificuldade eles terão, né, para ler uma comanda em matemática, né, isso não impede de vocês trabalhar em matemática, tá, isso tem que ficar claro, mas, por exemplo, se você tem lá uma atividade em matemática, eles precisam ler, né, a comanda, a consigna, e se essa criança, lá no terceiro ano, ela não faz essa leitura com autonomia, vocês sabem qual será, será, terá uma dificuldade maior, né, tem os textos de ciências, de história e geografia, por isso a importância, né, da leitura na vida das crianças, por isso que o foco do material, do aprender sempre, né, e as habilidades essenciais, o foco é língua portuguesa e matemática, e como nós estamos discutindo aqui língua portuguesa, né, a prioridade, nesse momento do segundo ano, que é o nosso foco aqui, dessa formação, desse espaço formativo, é a construção do sistema de escrita alfabética, é condição para as crianças avançarem em sua aprendizagem em relação à leitura e à escrita, né, e aí está previsto, então, todas as sequências, sequências de atividades, no material do aprender sempre. Dani, vamos para o próximo, né, e aí, como eu disse, aí, então, como esse material, ele foi estruturado, a partir, então, essa matriz, ela foi pensada, elaborada, a partir dos resultados do SAREP 2019, a partir dos resultados da avaliação diagnóstica, que vocês realizaram no ano passado, né, para elaborar, para a elaboração desse material do aprender sempre, para investir, então, nessas habilidades essenciais previstas no currículo paulista. Dani, você quer complementar? Não, aqui a gente trouxe, né, repropositalmente, porque ficam-se muitas dúvidas, mas por que que essas habilidades foram selecionadas como essenciais, né, no que que a Secretaria de Educação se baseou para trazer, né, essas habilidades como sendo essenciais? Bom, então, aqui está uma explicação, não é, que foi não só com base na análise das avaliações, como também com base na análise das progressões ou do percurso de aprendizagem, já que trabalhamos com o todo foco em habilidades por competências, e quando a gente trabalha com habilidades por competências, a gente tem que pensar em percursos, o que eu preciso para desenvolver determinado objeto, como eu preciso e de que maneira esse objeto, dentro do percurso formativo do aluno, ele vai se desenvolvendo e vai se ampliando. Então, foi pensando em percursos formativos, pensando um pouquinho nessa necessidade de aprendizagem e nos resultados de avaliação é que foram feitos esse recorte das habilidades essenciais. Depois a gente vai citar um exemplo para ficar claro um pouquinho de que forma, né, essa progressão se dá, tá bom? Mas é só uma explicação, porque a gente vê em todas as lives muita gente perguntando nas formações do Centro de Mídias, muita gente questionando e às vezes talvez a resposta pode não ter ficado clara, por isso que a gente está retomando com vocês, tá bom? Depois é tanta informação que todo mundo recebe, a gente também acaba se perdendo, né, pessoal? Não fiquem preocupados de perguntar, né, aqui para nós a gente vai respondendo para esclarecer as dúvidas de vocês, tá bom? Perfeito. Bom, e aí então como eu já disse para vocês, né, o foco então das habilidades e desses conhecimentos essenciais, o nosso foco aqui é a aquisição do sistema de escrita alfabética tão importante, né, aí para, nesse período de alfabetização, né, que ao final, então, quando elas chegam no terceiro ano, elas já precisam, né, fazer uso dessa leitura e dessa escrita com autonomia, né, nos diferentes conhecimentos essenciais que eles precisam, né, então, escrever o seu próprio nome, né, e todos os gêneros trabalhados e previstos aí no material, tá bom? Dani, pode caminhar. Bom, e aqui nós trouxemos, nós fizemos uma visão geral de todas as habilidades essenciais previstas, né, no material Aprender Sempre, do volume 1, de todas as sequências didáticas, só para vocês terem uma ideia, uma visão geral, né, então, por exemplo, lá, a primeira habilidade, veja que é a habilidade do primeiro ano, 01, né, é P07, essa habilidade do primeiro ano, como nós estamos trazendo para vocês, né, foi feita, então, essa matriz das habilidades essenciais que contemplam habilidade do primeiro ano, somente para o primeiro ano, habilidades previstas que também se trabalham no primeiro e no segundo ano, e habilidades que se trabalham somente no segundo ano, né, então, por exemplo, essa primeira habilidade, que é uma habilidade do primeiro ano, compreender as notações do sistema de escrita alfabética, segmentos sonoros e letras, é uma habilidade trabalhada em todas as sequências didáticas, do volume 1, do aprender sempre do segundo ano, né, então, veja a importância da criança, não é, atingir essa habilidade, é essencial essa habilidade, porque se ela não compreende o sistema de escrita, ela não avança, né, então, nós fizemos esse quadro para vocês terem uma visão geral, né, das habilidades previstas no volume 1, e para vocês realizarem uma reflexão, se todas, se essas habilidades, as crianças, não é, pensando aí na aprendizagem das crianças, se elas contemplaram ou não, se elas avançaram ou não, tá, então, a intenção aqui desse quadro, né, é para vocês fazerem depois essa reflexão, lá com a sua turma, verificarem, então, o que foi trabalhado, quais as dificuldades e as necessidades que as crianças ainda têm, né, para até retomar e pensar em outras intervenções relacionadas a essas habilidades, né, e depois fazer esse comparativo com o volume 2, então, né, que nós já estamos iniciando aí a formação do volume 2. Então, por exemplo, a última habilidade dessa tabela, né, é uma habilidade para o segundo ano grafar corretamente palavras conhecidas ou familiares, né, foi trabalhada na sequência 1, para o professor, então, verificar, né, se as crianças, elas têm, né, essa construção do sistema de escrita alfabética e se tem, né, na questão ortográfica que conhecimento elas têm e foi trabalhada na sequência 1, porque as crianças que não se apropriaram do sistema de escrita, como é que o professor irá refletir sobre as questões ortográficas, se elas estão naquele momento ainda, né, então, vai escrever lá, é, coco, né, se elas estão pensando quantas letras usar, que letra usar, né, quando elas vão ler a palavrinha que elas escreveram, que elas, lá com o dedinho, né, apontam, onde está o co, né, onde está a segunda sílaba, como é que elas vão refletir sobre as questões ortográficas, né, então, vejam toda, né, essa, essa importância nesse momento de todas as crianças contemplarem essa primeira habilidade que nós trouxemos, né, que é a compreensão do sistema de escrita alfabética, condição para as crianças avançarem e vocês conseguirem, então, chegar nessa habilidade prevista para o segundo ano, que é a reflexão das questões ortográficas após elas se tornarem alfabética. Dani, pode passar, é só para eles terem uma ideia, né, do que esse volume um contempla, a gente não vai ficar lendo nessa intenção, né, então, lá vocês têm, por exemplo, lá na primeira, relacionar elementos sonoros das palavras com sua representação, essa habilidade do primeiro ano foi trabalhar, foi trabalhada nas sequências dois, três e quatro, a habilidade do primeiro ano, recitar as letras do alfabeto sequencialmente, essa habilidade, ela foi trabalhada na sequência dois, né, então, neste momento, como vocês colocaram aqui, que os professores, que vocês estão trabalhando a sequência cinco, né, cinco, ou de adivinhas, ou de contos, se vocês, né, fizerem aí rapidamente uma reflexão, todos os alunos de vocês, neste momento, conhecem todas as letras do alfabeto e conhecem, não é só recitar, né, mas elas precisam fazer a relação da grafia da letra com o som, né, então, quando elas estão escrevendo lá a palavrinha caderno, não é, que ela está lá pensando, o K, quem é o K, qual é a primeira letra que começa a palavra caderno, né, então, às vezes você está ali com o aluno, você fala, ela fala, é a letra K, e você pergunta, tá bom, né, ela está com o alfabeto ali do lado, quando estava lá na sala de aula, tem o alfabeto na parede, você pergunta para ela, qual é a letra K, ela faz essa relação, né, do traçado da letra com o som K, né, então, será que nesse momento, todos os alunos, né, eles se apropriaram das letras do alfabeto, elas fazem essa relação, né, do som com a grafia, né, se não, então, eu preciso retomar, mesmo na sequência que eu estou trabalhando, eu preciso trazer outras intervenções, a partir da sequência didática que eu estou trabalhando, com aprender sempre, né, propor, então, intervenção que seja pontual, com alguns alunos, ou se tem que repete com a sala toda, então, essa reflexão é muito importante, eu olhar para as habilidades contempladas, as habilidades essenciais que o volume 1 traz, né, e se de fato as crianças se apropriaram dessas habilidades ou não, e se não apropriaram, que outras intervenções são possíveis nesse momento, para que as crianças contemplem essas habilidades essenciais, previstas na matriz, e no material Aprender Sempre, do volume 1. Dani, pode passar mais um, por favor? Então, só para vocês terem, né, aí mais a ideia, dessas habilidades, vejam que as habilidades da próxima tabela, pode ir passando, Dani, só para eles irem visualizando, né, o que é trabalhado, que o nosso foco são as intervenções, né, vejam lá, então, essas outras sequências, vejam que são habilidades, previstas para o primeiro e segundo ano, né, planejar e produzir, em colaboração com os colegas, e com a ajuda do professor, textos do campo da vida, da vida pública, como foto, legendas, manchetes, notícias, não é, impressas, são situações comunicativas, previstas aí dentro do volume, que foi trabalhado na sequência didática 1, a revisão, né, também já existe a possibilidade de reescrita, revisão, recontoral, lá na sequência de contos, acho que alguém, algum professor, porque eu não me lembro o nome, comentou que está trabalhando a sequência de contos de fadas, né, então, vocês têm aí a possibilidade das diferentes modalidades de leitura, o recontoral, né, então, o que é recontoral, o que é reescrita, como trabalhar, quais são esses encaminhamentos, né, e que, então, essa questão do planejar e produzir, está previsto na sequência 1, Dani, pode passar, né, então, nós fizemos essa tabelinha para vocês, terem ideia das habilidades essenciais previstas no volume 1 do Aprender Sempre, e fazer toda essa reflexão para o planejamento de vocês, para o planejamento das próximas intervenções e encaminhamentos com as crianças, ok? Dani, vamos para o próximo. como que elas estão organizadas, né, e por que que elas são essenciais, que é a pergunta que fica, mas por que elas são essenciais, né? Sim, e aí, né, então, traz aqui, falando das habilidades para o segundo ano, né, que as habilidades essenciais para a mobilização e compreensão do funcionamento do sistema de escrita, né, o que a gente está falando para vocês, então, vocês começam esse trabalho lá no primeiro ano, né, vocês viram que essas habilidades para o segundo ano contemplam, então, as habilidades também essenciais do primeiro ano, se a gente olhar para aquela outra matriz, né, porque como nós estamos justificando para vocês, neste momento, todos os alunos precisam, não é, compreender o sistema de escrita, como é, não é, que a nossa língua portuguesa, lá no início, né, que as crianças estão compreendendo, não é, a escrita e a leitura, como é que funciona, não é, como é que a nossa língua, ela funciona, não é, então, quando eu estou escrevendo lá, como eu trouxe o exemplo para vocês, por exemplo, de casa, a nossa língua tem essa complexidade, né, e quando eu falo K, né, o traçado não é o K, né, então, eu preciso de intervenções, de atividades, com reflexão, e não é assim a curto prazo, né, essa reflexão da nossa língua, né, ela começa lá no primeiro ano, né, ela continua no segundo ano, para que ao final do terceiro ano, as crianças de fato, né, compreenderam o funcionamento do sistema de escrita, elas já estejam até produzindo textos, então, veja a importância dessa construção, e que está atrelada, então, né, em prática de leitura e escrita, né, estabelecidas tanto pelo currículo paulista, como base nacional comum curricular, que nós já mencionamos para vocês, e que precisa, então, mobilizar conhecimentos, né, fundamentais, essenciais, na compreensão dessa leitura, na reconstrução das condições, né, de produção de texto, e principalmente a finalidade, ao final do terceiro ano, é que as crianças, né, elaborem, produzir textos, nos diferentes gêneros sexuais, e que eu começo com esse trabalho de gêneros sexuais, mesmo no primeiro ano, que mesmo na oralidade, é possível eu trabalhar com receitas, é possível eu trabalhar com contos, né, porque eu trabalho muito nessa oralidade, no início, com as crianças lá no primeiro ano, então, nós temos aí a possibilidade, iniciamos esse trabalho, com produção textual, não é, na compreensão da leitura, eu lembro que, é, tempo, quando a gente fez a discussão com as escolas, né, nas formações com os coordenadores, questões do SAEB, de compreensão de leitura, né, as crianças do quinto ano tiveram dificuldade, então, a gente precisa repensar o porquê as crianças chegaram ao final do quinto ano, com dificuldade, quando ela lê e não compreende, o que faltou, né, quais intervenções, quais encaminhamentos, né, que ao longo do percurso dessa criança, quando ela chegou no quinto ano, ela lê, mas não compreende, né, ela não faz uso de todos os conhecimentos previstos na nossa língua portuguesa, então, desde questões ortográficas, de pontuação, de coesão, de coerência, né, então, é um repensar, é um repensar desde o primeiro ano, como está sendo trabalhado com as crianças, as habilidades, e todos esses objetos de conhecimento previstos, de compreensão de leitura, e dessa reconstrução de condições, porque para produzir um texto, eu tenho condições para produzir um texto previsto dentro dos gêneros textuais, então, se eu vou escrever uma carta, uma receita, um ponto, eu preciso ter o conhecimento dessa estrutura composicional, que linguagem eu utilizo, quais são as situações comunicativas, para que as crianças se aproprim de todo esse conhecimento, ao longo dos anos iniciais, do ensino fundamental. Bom, e aí, então, eu posso articular, né, Dani, com todas essas habilidades, né, então, nós trazemos aqui uma das articulações, habilidades, é uma habilidade prevista para o primeiro e segundo ano, né, que são diferentes textos no campo artístico literário, né, que vocês já estão trabalhando algum deles, contos, fábulas, lendas, entre outros, né, e que eu preciso, então, trabalhar, com essa compreensão leitora. Então, veja que o que nós trouxemos aqui, a situação de uma leitura, não foi simplesmente, não é, é ler a receita para vocês, não é, e passar a fazer a receita, muito pelo contrário, a gente trouxe um recorte, dá para aprofundar muito mais, não é, mas nós trouxemos, então, como sugestão, trazer quem é autora do texto, não é, fazer a relação de contos de fadas com a receita, toda uma contextualização, não é, origem da receita, as dicas, não é, então, a gente fez toda uma contextualização, não é, é lógico que depois, por conta do tempo, a gente poderia, não é, trabalhar mais profundamente essa compreensão leitora, o que significa, como eu trouxe aí algumas sugestões, tipo de banana, não é, quais são as possibilidades, fazer toda essa contextualização, para que a criança se aproprie dessa compreensão leitora, nos diferentes gêneros sexuais previstos, aí ao longo dos anos iniciais, que o material apresenta, a partir das habilidades essenciais, né, relacionadas com os objetos de conhecimento, previstos aí, para os anos iniciais, do primeiro ao quinto ano. Ok. Dani, se você quiser complementar, fica à vontade. Não, é isso mesmo, e agora, como elas, né, vão se relacionando. Exatamente, e aí nós temos também a articulação com o terceiro ano, aquilo que eu disse para vocês, eu inicio, não é, toda essa discussão, essa compreensão leitora, que seja na oralidade, não é, depois o intenso coletivo, a resposta no coletivo, eu vou aprofundando, eu vou aumentando o grau, não é, de dificuldade, das atividades, das intervenções, eu preciso colocar desafio para as crianças pensar, senão elas ficam ali paradas, não é, elas chegam principalmente na hipótese silábica, e para elas estar confortável, porque elas acham, não é, se eu escrevo banana, eu coloco B, A e A, ela fala, pronto, já aprendi a escrever, não é, já, já, já está ótimo, não é, então eu preciso colocar desafios, para que as crianças, né, vão, refletindo sobre as escritas, né, elas não podem se acomodar, e aí no terceiro ano, eu preciso avançar mais um pouquinho em relação à língua portuguesa, né, que habilidade prevista para o terceiro ao quinto ano, ler e compreender silenciosamente, em voz alta, em voz alta, com autonomia, a fluência, né, então veja que não é mais aquela leitura inicial, que as crianças começam lá com o dedinho, né, que ela fica, banana, B e A, não é, Bá, N, A, Ná, N, A, Ná, de novo, aí ela junta tudo e tenta ler, Bá, Ná, Ná, de soquinho, no terceiro ano, ela já tem que ler com autonomia, a banana, né, eu falar com essa autonomia, ler textos com autonomia, pegar o, pegar o livro, né, e ler, alimente suas emoções, no primeiro ano, é lógico que a criança vai pegar, não é, o livro e vai começar, vai tentar ler aqui, não é, aqui tá brigadeiro, não é, então ela vai ler lá, B, né, qual é a primeira letra? B, depois com R, Bri, brigadeiro, a criança no terceiro ano, ela já deverá, então, ler o título e ler o livro do brigadeiro, né, ela já deverá ter avançado em relação à leitura e à compreensão, então o livro do brigadeiro, né, o que será que irá tratar esse livro, né, então, quer dizer, essa autonomia, ela já deverá, né, estar já maior do que se eu comparar com o primeiro ou segundo ano, né, identificar também a ideia central de textos, diferentes gêneros, assunto e tema, que é, né, que é um dos grandes dificultadores, inclusive das provas oficiais, né, Saeb, Saresp, que é esperado lá no quinto ano, né, que é um... e a gente teve questões que nós discutimos, né, Dani, com os coordenadores, essa questão do Saeb, que eu fiz referência aí anteriormente, que a questão era em referência a essa habilidade, não é, sim, de identificar a ideia central do gênero que estava posto na questão, né, sobre o assunto e o tema, e pelo Saeb, né, a maioria das crianças do quinto ano tiveram dificuldade dessa ideia central de ler e não compreender qual era a ideia central do texto, né, a gente pergunta pra vocês, né, qual será que foi nessa dificuldade, né, essas crianças que chegaram no quinto ano, com essa dificuldade de identificar a ideia central do gênero, e era o gênero, se eu não me engano, era a contos, né, Dani? E sim. Eu não tô lembrada. Depois foi... Depois que foi de textos de divulgação científica, que é a branche, né, uma complexidade maior, né? Mas a questão mesmo, né, que a gente levou muita discussão, era um texto conhecido deles, não era um texto mais específico do quinto ano, né? Sim. Então, pra gente repetir um pouquinho e pensar, então, né, o que que aconteceu, né, os encaminhamentos, as dificuldades e necessidades dos alunos que apresentaram dificuldade pra responder essa questão, né? Sim. Dani, podemos avançar mais um pouquinho? Podemos. Porque eu tô olhando o relógio. Então, depois desse, acho que a gente pode até combinar de fazer, né, a questão de um intervalinho, né, que a gente tinha combinado, não sei, né, também, talvez, uns três minutinhos, né? É só pra o pessoal... Tomar uma água, a gente volta e ao banheiro. Aí a gente já volta com as intervenções. Isso. Não, mas tá ótimo. Então, pessoal, aí só pra gente finalizar, nós temos mais uma habilidade, né, prevista para o primeiro e segundo ano. Então, ler também e compreender diferentes textos do campo artístico literário. E, como eu disse, vocês já estão... Tá certo, né? Isso mesmo, né? É, é assim. Aí é só pra mostrar como uma tá vinculada à outra. Se ele não lê e não compreende, ele não dá conta de depois, com o apoio do professor, de fazer isso silenciosamente, com autonomia. e depois ele não vai ter condições. Olha como a habilidade essa é essencial para que ele futuramente consiga identificar a ideia central de textos, né? A ideia central, qual que é a diferença entre o assunto e o tema, que não fica claro. Então, tudo isso é uma apanhada. A gente poderia até acrescentar uma flechinha e pensar lá no sexto ano, além de identificar a ideia central de textos, ele vai ter que começar a identificar a ideia central dentro de alguns textos de gêneros específicos. textos jornalísticos. No nono ano, ele vai ter que identificar, além de ler e compreender silenciosamente, ele vai ter que identificar os argumentos que um autor apresenta sobre um determinado tema. Então, é só pra mostrar a abrangência, né? A complexidade. Mas você tá certinha, é a mesma, viu? É porque, não é porque assim, tem hora que trava, né? Trava, é verdade. Ainda mais é isso mesmo, pessoal. Então, é essa construção da aprendizagem, vamos pensar da leitura, da escrita. A gente começa com o sistema de escrita alfabética, né? As crianças vão se apropriando do alfabeto, dessa relação letrissonga, grafema e fonema, não é? Aí ela vai ampliando, né? E vocês começam aí a trabalhar com recontoral, reescrita, revisão. Vamos pensar aí que nós precisamos começar quando... Vamos pensar aí numa reescrita, né? Aí é a primeira vez que meus alunos, mesmo no segundo ano, estão trabalhando com a reescrita. Vamos fazer no coletivo, porque eles não têm referência, não é? É a primeira vez. O que escrever na reescrita, né? As crianças, eu preciso planejar essa reescrita com eles, eu posso fazer uma lista, né? Com os itens, retomar aí na oralidade, não é? O reconto, por exemplo, não é? Então, o que as passagens principais do texto, que eu não posso esquecer nessa reescrita. E junto com eles, na oralidade, eles vão falando para vocês o que escrever, e eu, professor, sou escriba, e vou escrevendo aí na lousa ou num cartaz, né? Ou num papel pardo, todo o material que vocês têm, não é? Quem traz aí, falando desse movimento metodológico, é a Kátia Bracklin, né? Ela traz, então, falando que eu começo no coletivo esse trabalho com as crianças, depois eu posso, né? Quando elas se apropriam desse trabalho, eu faço a proposta de duplas, por exemplo, né? E depois, quando elas se apropriam um pouquinho mais, né? Talvez aí, talvez, pensar num segundo ano, eu fazer no individual, mas senão eu tenho que começar novamente esse movimento metodológico, vamos pensar lá no coletivo, né? Depois eu faço a proposta para eles em duplas, né? E depois, se houver a possibilidade, né? Que é o nosso foco desse trabalho, dessa amplitude da construção da leitura e da escrita e da produção textual com autonomia no individual, né? Então, fica aí a contribuição para a gente repensar aí, né? Nesse trabalho, nesse planejamento com vocês aí, com as crianças em sala de aula. Perfeito. E aí, Dani, acho que podemos... Agora, acho que vem as intervenções, não é? Isso, isso mesmo. Agora sim, estava só abrindo todos os links que a gente vai usar agora vários, aí eu vou mostrando todos para elas. Só que retomando, né? A gente tem alguns comentários bacanas da Vaninha, que está colocando aqui que esse quadro, né? Que a gente mostrou, que você comentou, é uma ferramenta muito importante para a turma, podemos ver como anda a turma. Sim, Vaninha, é o percurso que a gente comentou. A Sandrinha aqui comentou com a gente que realmente viabilizar os encontros presenciais e fazer esses ajustes realmente ajuda a consolidar no início do segundo bimestre com recuperação contínua as habilidades essenciais, sim. E até pensando, a gente vai dar, Sandra, algumas sugestões agora pensando, quando agora, com a retomada dos alunos grupo A, grupo B, grupo C, como a escola se organizou para a gente pensar nesse modelo híbrido e pensando nesse modelo dentro das metodologias ativas de rotação, como que a gente pode pensar nessa rotação, nesses diferentes saberes, como organizar? Com certeza você tem muita razão nisso que você coloca, né? A Shirley está colocando aqui que gostou bastante da formação, que é importantíssimo os alunos escreverem e refletirem sobre a escrita por meio das receitas preferidas, verdade, tem um sentido, um significado para eles, né? Marisa está perguntando. Oi, Marisa, saudade. A Marisa, né? Sim, esse material vai para a escola? Vai, com o maior prazer, né? A Sandra também, com certeza. Vocês arrasam. Ó, beijo para todo mundo, né? Muito bem. A Bete colocou que está sem áudio. Ah, sim, é que agora a gente travou um pouquinho, Bete, justamente por conta de não ficar ruídos, que na live esse programinha é muito sensível, tá bom? Então, é por isso. Bom, já que estamos todos aqui presentes, todo mundo foi tomar uma água, então, estamos retomando a formação para que vocês possam nos acompanhar. Temos agora 60 professores aqui com a gente, tá? Presentes, que bom. A gente fica muito feliz com isso, porque foi em forma de convite essa formação, e que bom que vocês estão acompanhando. Então, nós vamos continuar conversando com vocês, né? A Rê fez toda a contextualização, apresentou sugestões, e agora a gente vai falar, então, um pouquinho como trabalhar com essa sequência, que ajustes a gente pode construir, né? Diante disso, para pensar um pouquinho. Então, deixa eu só compartilhar com vocês sobre o material, só um instante. O material também é pesado, e às vezes acaba sendo pesado de compartilhar também, né? Para a gente conversar. Então, vamos lá. Vê se agora vai aparecer a nossa janelinha aqui. Enquanto você vai abrindo, Dani, a Ellen colocou que seria interessante rever bilhetes e cartas. Ô, Ellen, podemos sim trabalhar, retomar com essa informação, viu? Anotando aqui, para a gente pensar aí. Não sei se está aparecendo ou se não, se já deu para compartilhar, não? Não, ainda para mim não. Ok. A Maria também falou que tem dúvidas sobre contar história. Também podemos, né? Mais um tema para a gente pensar aí numa próxima. Maria, escreve para nós qual é a dúvida específica sobre a questão do contar história, tá bom? Para a gente conseguir conversar, ok? Porque acho que fica mais, né? Claro para a gente, tá? Para a gente conseguir, então, né? Trabalhar com você. Então, vamos lá para ver se agora vai. Tá? Tá mudando, gente? Conforme eu passo. Agora está a construção do sistema de escrita, tá? Ok. Então, pessoal, assim, né? Diante do que a recomendou com vocês, a gente foi conversando, a nossa grande preocupação, e é por isso que nós começamos com essa formação para os segundos anos, justamente pensando que objeto do conhecimento nós vamos priorizar, considerando que esses alunos que nós estamos trabalhando são alunos que pouco tiveram uma aula presencial. que ainda estão em processo aí da construção da escrita. Então, né? Diante de tudo isso, nós sabemos que o grande objeto a ser priorizado é a construção do sistema de escrita alfabética. E, claro, né? Na medida em que eles forem avançando nos seus conhecimentos e com o apoio do professor, o trabalho com a produção escrita. Só que isso é algo que gera muita angústia, em especial por considerarmos o nosso compromisso com esses alunos e considerarmos aquilo que eles trouxeram aí em relação ao primeiro ano. Não é que foi feito, aí a gente sabe que vocês fizeram trabalhos excepcionais, as escolas também, para conseguirem ampliar as informações sobre o sistema de escrita. Mas nós sabemos que ele é o nosso guia norte enquanto objeto do conhecimento que a gente não pode, em hipótese alguma, perder de vista, que é no segundo ano, ele é o nosso foco de trabalho, de atuação, né? Considerando essas questões. E claro que para trabalhar não só o sistema de escrita, mas também as práticas de linguagem e as suas funções comunicativas, a sequência do Aprender Sempre do segundo ano, ela foi constituída por, desde o mural das apresentações, que é a sequência didática de número 1, a 2, o livro das parlendas, a 3, a reescrita de contos, a 4, o festival de adivinhas, que bastante professor está trabalhando, e a sequência didática, 5, minhas receitas preferidas, né? Então, cada uma delas aborda, situações diferentes de aprendizagens, mas com foco sempre na construção do sistema de escrita, como foi colocado. Então, esse é o foco que a gente não pode perder de vista aí dentro das sequências de atividades, mas que gera uma grande angústia, considerando que a gente tem contato com alguns alunos, com outros a gente tem contatos, mas com mais dificuldades, outros a gente precisa de um engajamento maior, de uma busca ativa maior, que também a gente não pode perder de vista, não é? Diante das dificuldades, com equipamentos tecnológicos, diante de outras limitações que nós temos, né? Então, a gente sabe que todos são fatores que interferem aí nesse processo, mas sabemos também que são possíveis algumas saídas. Então, diante da situação que estamos, e diante de toda essa necessidade de aprendizagem e dos desafios, vamos falar um pouquinho das minhas receitas preferidas, apontando dois caminhos. Primeiro, como ela está constituída no material, e o segundo passo é o que a gente pode trabalhar na escola, não é? Para a gente pensar quando a gente está aí numa fase vermelha, por exemplo, grupo A, grupo B, grupo C, como que a gente pode trabalhar quando a gente tem os agrupamentos dos alunos, tá bom? Então, acho que é bacana mostrar para vocês esse nosso caminhar. Então, primeiro, vamos conhecer como está organizado a partir, não é, do material do Aprender Sempre, que, inclusive, já foi feita a formação no Centro de Mídias, já foi explorado, só que agora a gente precisa pensar para além do que está lá, que agora entra a nossa parte, que são os ajustes de como efetivamente, não é, chegar isso na sala de aula, não é verdade, Rê? Sim. Que é o grande desafio, né? Muitas vezes. Então, vamos lá, conhecendo a sequência a princípio. Bom, a sequência didática, as minhas receitas preferidas, como estão colocadas, elas são dez atividades, né, que estão amplamente vinculadas entre si e vão apresentando alguns desafios. Que desafios são esses? Que percursos são esses? Elas vão desde apresentar gênero, como ele está constituído, o que é uma receita, onde ela está publicada, qual é a sua finalidade, até organizar com a turma um livro digital, dando, assim, um sentido, um significado maior, justamente para que os alunos se envolvam e também participem ativamente desse processo. Então, a ideia é pensar um pouquinho dentro dessa, né, construção. Ok? Bom, e a pergunta que eu queria que vocês colocassem no chat para mim, quanto a Rê, eu vou passando e a Rê vai acompanhando as respostas para mim, que eu não consigo visualizar o chat. Por que trabalhar receitas na alfabetização inicial? Qual é a finalidade? Queria que vocês pensassem, ao responder essa questão, o porquê do trabalho e pensando em especial na função comunicativa da questão receita. O que temos aí? Vou dar dois minutinhos para vocês colocarem. Rê, já vamos... Quem está colocando, você vai me trazendo. Por enquanto, não. Tá bom? Então, vamos lá. Temos que colocar a música de fundo. Verdade, gente. Próxima vez, a gente já faz a live, já traz a musicinha, né, Rê, de fundo? De fundo. Exato, para a gente conseguir conversar. É que hoje foi tudo, né? Foi o plano C, né? Mas a gente conseguiu. Não, por enquanto, ninguém participou, Dani. Ok. Mas vamos lá, né? Por que será que a gente trabalha com receitas mesmo? Mais um tempinho. Eu acho que o pessoal foi comer bolo com brigadeiro. Ah, é verdade. Foi um chartado de laranja, foi fazer milkshake. Tem, sim. A Sandra colocou a questão da lista de ingredientes de faça oralidade e escrita é uma das opções. Ok, a lista. Bacana. Obrigada, Sandrinha. Um beijo, Sandra. A Luceli coloca trabalhar lista dos utensílios. Também, uma outra possibilidade que a gente pode usar as listas. A Ellen coloca além de divertido, traz inúmeras possibilidades de escritas, organização dos ingredientes, oralidade, quantidade, etc. A Beth coloca envolve com o cotidiano. a Fernanda explorar os utensílios que são utilizados na preparação dos alimentos, identificar alguns ingredientes utilizados nos preparos dos alimentos. A Vaninha coloca porque podemos iniciar com palavras simples, exemplo, banana, foco, caju. São palavras simples que os alunos conseguem escrever. A Marisa um tema que as crianças fazem uso desde muito pequenas com a família, já estão familiarizados e podemos utilizar em alfabetização e em matemática. A Natália, porque é um texto que dá para fazer as antecipações através das imagens. Tem lista de forma contextualizada, tem títulos em destaque. a Marisa, socialização e compartilhamento dos conhecimentos prévios. A Eliane é um gênero que faz parte do contexto social dos alunos. A Maria das Graças, para que as crianças possam avançar na escrita de palavras, escrevendo os ingredientes. Muito obrigada, pessoal, pela participação. Beijos para todas. Muito bem, a Rê, tem mais uma? Então, vamos lá. Por ser de prática social real, a Mariane, um meio de comunicação, passar uma experiência boa a outra pessoa, lista escrita, lista oral. Obrigada, pessoal, Alex e Mariane. Muito bem, pessoal. Considerando o que vocês trouxeram, a grande maioria trouxe, não é? A importância sobre a questão da lista de palavras, foi a categoria que mais apareceu entre as respostas, outra categoria que apareceu por uma questão de fazer parte do conhecimento dos alunos, não é? Fazer parte desse conteúdo próximo ao que eles conhecem, e também, vocês trouxeram, a Mari trouxe agora sobre a questão, se não me engano, da ilustração, outras pessoas também fizeram alusões aí, referentes não só ao que está escrito, mas aquilo que também é visual, que a receita traz, como a Rê também deixou a gente com água na boca e mostrando as imagens aí das receitas. O Dani tem mais algumas participações. Ok. Cleves, Mara, essa atividade contempla várias habilidades que os alunos necessitam desenvolver e auxiliam na consolidação da aprendizagem e suas hipóteses. A Vânia é um gênero que faz parte do cotidiano deles. Isso. Luceli, um pouquinho, Luceli, é algo muito gostoso explorar porque levá-los a observar o porquê do forno aquecido faz parte da rotina das crianças. Ok. A Viana traz inúmeras possibilidades de escrita, organização dos ingredientes, oralidade, quantidade, conseguimos trabalhar português e matemática. Ok. nessa pandemia, nessa pandemia, minhas crianças cozinharam muito. Ouvi isso de conversa presencial. Marilene, é um gênero popular, faz parte da vivência deles. A Maria, porque trabalha as habilidades essenciais, faz parte do cotidiano dos alunos e comunicação. Ok. A Vânia, escrita de palavras conhecidas. A Shirley, aproximar a luz desse gênero para que a leitura e a escrita tenham sentido. Fonema, grafema, produção de escrita, escrita e compreensão em leitura. A Maria Helena é bastante motivadora. A Juliana, para desenvolver a leitura e a escrita, são textos mais simples, estão no contexto diário. A Maria Helena tem medidas e quantidades e a Juliana pela familiaridade. Ok. Obrigada aí, pessoal, pela participação de todos. Beijos para todos. Então, veja que, de modo geral, vocês trazem as contribuições que fazem parte, um pouquinho, da justificativa do trabalho com receitas, que faz parte com as categorias que vocês mais trouxeram referente ao trabalho da função da receita, a questão de ampliação do repertório com as crianças das listas de palavras, algo que faz parte do cotidiano, não é? Textos simples a gente tem que pensar porque existem receitas bastante complexas e abrangentes que talvez não sejam textos simples, mas eu entendi o que a professora perfeitamente quis dizer que é algo que está próximo do cotidiano que eles conhecem, não é? E que eles podem recuperar. A escrita de palavras, conforme vocês colocaram, que sejam fáceis para eles escreverem, depende também das hipóteses de escrita que eles estão, às vezes palavras aparentemente simples podem ser difíceis para aqueles que estão em processo da escrita. Mas, de modo geral, o que vocês colocam está muito sentido e significado, e aí consolidando algumas respostas e confirmando o que vocês colocaram, de fato, a questão do trabalho com receitas ajuda os alunos a fazerem antecipações com o uso das imagens, não é? as ilustrações permitem aproximar conteúdos que eles conhecem ou que eles visualizam muitas vezes em mídias ou redes sociais ou mesmo em embalagens que têm as receitas que vêm, né? Atrás de muitas embalagens existem. Ela tem uma forma composicional, né? Que podem apoiar para realizar essas antecipações com os ingredientes, a forma como ela é constituída enquanto gênero, não é? Então, ela também possibilita que a gente aproxime o aluno referente a essas informações. Por isso que ela é tão utilizada e que depois, é claro, a gente vai abrangendo não só para receitas, mas para outras receitas que são articuladas a outros gêneros que a gente vai depois conversar um pouquinho. A Re já trouxe um pouco, né? Isso para vocês. Tem só mais, tem algo mais, só um minutinho, tem que comentar, né? Sim. Maria Helena, explorar as sequências para a preparação das receitas, da receita. Certo. Maria Helena, ainda, degustar o que fazemos é uma delícia, né? Quem sabe na próxima a gente faz até degusta, né? Quando voltarmos. É, a ideia era essa, gente, né? Fazer presencialmente para a gente degustar algumas receitas. E a Márcia, porque faz parte da sua realidade, rotina diária dos alunos, desperta os sentidos, eles imaginam a degustação e as imagens. Perfeito, é verdade. Separação dos alimentos. Igual nós, né? É. Imaginamos também, né? Obrigada, pessoal, e pela participação. Bom, então, contém de fato, como vocês colocaram, são listas, mas não são qualquer listas, é uma lista com uma forma contextualizada, isso é muito importante, né? Quando a gente pensa nos ingredientes, tem uma função social do porquê que aquela lista está presente, que é para instruir alguém, não é? Instruir, ajudar a separar e ajudar a preparar aquilo que é necessário. Tem títulos que estão destacados, enfim, né? A gente pode preferir qual é a letra que vem antes, qual letra vem depois, dependendo da hipótese descrita do aluno, e são textos aí relativamente curtos, como eu disse, dependendo da receita que é selecionada, mas que está dentro aí, né? De contexto da circulação social dos nossos alunos. Então, muito bem, isso é importante ter clareza, se a gente não tem clareza, a sequência não fica para o professor como algo significativo, porque que eu vou, né? Trabalhar em relação às receitas, isso é muito importante. Dentro ainda desta sequência, nós temos aí, né? Pensando como ela está organizada, ela está organizada em aulas que vão desde aproximando o aluno do conhecendo as receitas, fazendo a roda da leitura, lendo o índice do livro de receitas que muitos de vocês comentaram que estão aí, escrevendo uma receita com apoio do professor, né? Pesquisando receitas salgadas, e depois trabalhando aí um pouquinho com a comparação, assistindo ao preparo de uma receita, escrevendo uma receita parte 2, aí com intervenções maiores, revisando a receita e publicando as receitas aí no mural, ou no livro de receitas que nós vamos aí sugerir para vocês. Bom, veja que ela é uma sequência bastante longa, se a gente parar para analisar, e que dependendo do nível de conhecimento dos alunos, não são suficientes somente essas 10 aulas. Por quê? Porque para trabalhar, por exemplo, alunos que não são alfabéticos, a questão do lendo índice, né? Que é a localização de informações, o professor ajudar, eu vou também poder ajudá-los a complementar essa aula ajudando a reconhecer inclusive aí boas intervenções para, né, a construção do sistema de escrita, mesmo escrevendo uma receita, né? Não dá para pedir isso com autonomia com alunos não alfabéticos. Então, como é que eu posso fazer a escrita coletiva de uma receita? De que forma eu posso garantir essa organização? Como organizar essas pesquisas? Então, aí sim, vai precisar muito do apoio da orientação do professor. Só que aí vem o grande dilema, mas, de forma remota, mas, com o agrupamento A e com o agrupamento B em casa, ou com o agrupamento C, como garantir? Né? Que é a grande questão. Calma que nós já vamos trabalhar um pouquinho com vocês das sugestões possíveis, né? Que a gente coloca. Vamos olhar para algumas atividades? Nós selecionamos algumas atividades para a gente fazer aí uma radiografia delas e para a gente olhar com o maior cuidado. Então, o que a gente pensa quando a gente analisa as atividades, né? Da sequência didática? Primeiro, eu preciso pensar quais são as habilidades envolvidas. O professor tem que ter isso garantido por conta do percurso e da trajetória que o aluno precisa, né? Eu tenho que estudar como eu posso encaminhar essas atividades de acordo com a realidade que eu tenho e com os alunos que eu tenho. como eu posso sistematizar esse trabalho com os alunos e de que forma eu posso fazer o planejamento do meu trabalho pensando nessas adequações possíveis. Aí que está muitas vezes a nossa grande dificuldade pensando como fazer essas adequações, né? Então, quais são essas atividades que nós iremos olhar um pouquinho? Nós vamos olhar um pouquinho para as aulas sete, oito e nove, tá? Então, quais são as habilidades que a gente tem? Primeiro, né? De sete e nove, o aluno tem que compreender um pouquinho sobre as notações do sistema de escrita alfabético, segmentos sonoros, as letras, conseguir compreender, não é? A correspondência entre o escrito, não é? E o falado. Ele deve também, né? Com o apoio do professor escrever textos pensando aí, né? De próprio punho ou ditados por um colega, é o que está lá na sequência, na habilidade, ou o professor utilizando uma escrita alfabética. E, por último, comparar escritas convencionais e não convencionais, observando semelhanças e diferenças, né? Então, olhando para essas atividades, é o que temos aí, né? Além de tudo, produzir com o colega, né? Em colaboração e com a do professor listas, avisos, convites, receitas, e outros possíveis textos digitais ou impressos exatamente que circulem pelo campo da vida cotidiana. Então, nós estamos trabalhando com a função e com o propósito comunicativo quando a gente fala de receitas com o propósito aí do campo da vida cotidiana, né? Considerando sua composição, considerando o estilo e a sua estrutura aí composicional. só que, olhando para tudo isso, são habilidades extremamente complexas para alunos que ainda estão em processo de construção do sistema de escrita. E aí ficam-se, não é? Algumas perguntas, né? Então, o que que eu vou, de alguma forma, garantir e o que o meu aluno pode aprender, por exemplo, ao assistir a aula 7, né? Nessa aula 7, é sugerido pelo material exatamente que os alunos assistam ao preparo de uma receita típica do estado de São Paulo e a tarefa será de escrever o texto desta receita, né? E aí se pergunta que tem duas possibilidades de comunicação com o aluno. Você já assistiu a uma pessoa preparando uma receita em um vídeo ou um programa de TV? É isso que vamos fazer agora para depois você escrever o texto. Depois de assistir ao vídeo, escreva com sua dupla de trabalho os ingredientes da receita. Bom, se eu apresentar esta atividade, mesmo que for de forma presencial, da forma como está, eu posso correr o risco de ficar algo fragmentado. Então, eu vou apresentar uma receita típica do estado de São Paulo. Primeiro, o que é uma receita típica? Segundo, quais são as receitas típicas que existem do estado de São Paulo? Então, o professor já tem que fazer uma ampliação da conversa aí, né? Apresentando, mostrando, né? Onde eu posso encontrar essas receitas? O que é considerado uma receita típica? Da onde vem esse conceito de receitas típicas? Tem muito a ver com as habilidades, né? Das ciências sociais aplicadas nos anos iniciais, inclusive, de história, que é um conhecimento da antropologia cultural. O que são essas receitas típicas, né? E, além disso, precisa selecionar uma receita que seja uma receita que seja adequada. não dá para selecionar toda e qualquer receita que seja do estado de São Paulo, né? Como eles não estarão em dupla, se eu tiver online, então, eu tenho que mandar essa receita para os alunos, eu tenho que olhar com carinho, exatamente, para poder explicar, né? Um pouquinho sobre essa informação. E aí, o que é importante nesse contexto, né? Pensando um pouquinho. Eu já vou mostrar para vocês quais seriam, né? as sugestões a serem pensadas diante dessas questões, que eu acho que fica mais interessante, né? Para eles irem pensando aí nas adequações, tá? Então, vou aqui mostrar para vocês. Enquanto isso, a Maria Cleide escreveu que é importante para os alunos aprender a leitura e a escrita da sequência fazer a receita na aula. Exato. E a Fernanda falou que tem um vídeo de um aluno que a mãe fez que beleza, Fernanda. Fazendo um bolo que ela amou. Olha que bacana, né? Muito legal. Gostei bastante. Pode compartilhar com a gente se não for se incomodar, né? A gente não vai poder compartilhar com todos porque precisa, né? A questão, a não ser que você tenha, professora, a questão do uso de imagens, né? Mas se não, se a gente puder depois compartilhar, eu acho que vale muito a pena para a gente poder mostrar as sugestões. Viu? E aí, pensando nessa aula 7, a gente pode, pensando num processo, se a gente tivesse somente no remoto ou mesmo se tivéssemos agora pensando numa questão do ensino híbrido, a gente pode sugerir para vocês fazerem uma adequação de uma sala de aula invertida. O que consiste a sala de aula invertida? A gente pode pensar, por exemplo, o movimento antes da aula, porque eu tenho que ofertar o material para o aluno antes da aula e com algumas orientações. Eu posso, o professor pode enviar o vídeo, né? Ele gravando o vídeo, orientando os alunos, ou o vídeo, ou como vocês fazem pelo WhatsApp ou pelo celular, orientando os alunos sobre a atividade antes da aula. Olha, essa aula a gente vai trabalhar com receitas, são receitas feitas, né? Que ao longo da história foi construída no estado de São Paulo. Posso explicar um pouquinho para eles. e a gente sabe que para aqueles que não possuem o celular, como vocês fazem, entregar essa receita impressa ao professor, né? Para a gente pensar um pouquinho sobre isso, né? E, inclusive, receber a receita para que ele depois possa acompanhar a aula. E aí, a gente sugere que além de gravar o vídeo pelo celular, você pode também usar o FIP Grid. O que é o FIP Grid? Aí, eu vou ter que tirar aqui para vocês para mostrar um pouquinho sobre a questão do FIP Grid, né? mostrando aí a possibilidade de compartilhamento para vocês conhecerem. Acredito, e aí, eu vou deixar aqui o código, né? O QR Code, inclusive, e também o código porque na nossa formação eu queria muito compartilhar com vocês depois os vídeos que vocês irão apresentar para nós, tá? Para a gente conhecer outros aplicativos, a gente vai trazer várias sugestões para a gente conseguir trabalhar. FIP Grid é um aplicativo que você pode criar um grupo dentro deste, dessa plataforma e você pode inclusive, né, sugerir aí para, né, os alunos também, aqueles que tem recursos que não tem, você compartilha o vídeo que é sugerido, tá? Então, vamos lá para ver se está aparecendo para vocês. Está aparecendo? A Fernanda falou que vai solicitar autorização para a mãe do vídeo. Perfeito, Fernanda. A Eloise fala fazer com que as crianças interajam de forma mais ampla, mesmo não tendo domínio do sistema de escrita. Fernanda, obrigada aí. E, Eloise, obrigada pela participação. Excelente, gente. Isso é muito importante mesmo. Deixa eu ver se eu abro ele aqui, ele aparece essa janelinha para compartilhar. Ainda não apareceu. Ainda não. Não. Ainda não. Vamos ver se agora vai, senão a gente tenta abrir. Espera aí que eu vou abrir aqui pelos links, talvez fique mais fácil da gente abrir. Aqui. Deixa eu abrir aqui esse primeiro linkzinho para vocês. Está abrindo. É, então. Sim, abriu. Abriu aqui o link, né, e eu vou abrir o hiperlink, acho que fica mais fácil de vocês visualizarem. e conhecerem um pouquinho do FIPRIGUT. Então, vamos lá. Ok, peraí. Ele está abrindo. ver se eu consigo compartilhar novamente. Espera aí. Ver se eu consigo compartilhar a tela cheia, talvez fique mais fácil que compartilhar só as janelas. E aí, eu vou abrindo e vou mostrando. Talvez fique melhor. Agora, vocês estão se vendo na tela? Agora sim. Ela está todo mundo se vendo. Isso, agora sim. Agora apareceu? Sim, orientação técnica. Isso. Então, nessa orientação técnica, eu criei um grupo para nós, só nosso, aqui do segundo ano. E esse é o código 92C05B6B. Para acessar, eu tenho que acessar com esse endereço que está aparecendo aqui para vocês. Não precisam fazer necessariamente agora, podem fazer depois, para vocês entrarem e a gente gravar o nosso vídeo aqui de como eu poderia conduzir essa aula. Como eu poderia orientar o aluno a realizar essa aula para assistir, ou informar para ele que vamos trabalhar nessa aula. E para gravar, como vocês estão vendo aqui, é só clicar em recordar. E eu entro, então, para fazer ao vivo e a cores. Eu vou permitir para a gente fazer. Vou gravar um vídeo aqui para vocês. Olá, pessoal. Eu e Regina estamos aqui hoje conversando com vocês sobre a sequência didática de número 5. E nós gostaríamos que vocês nos mandassem quais seriam as sugestões para a gente orientar os alunos sobre essa aula. Como eu informaria para eles que eu vou dar uma aula típica aí sobre a questão das receitas. Como eu trabalharia com os alunos? Como conduzir essas intervenções? Fica aí a dica e fica aí as sugestões. Um abraço para todos. Ok? Então, a gente tem essas possibilidades. Olá, pessoal. Agora sim, está gravando. Então, vou contar com a participação de vocês. Mandem para nós os vídeos. como a gente orientaria os alunos que eu vou trabalhar com receitas? Quais seriam as condições possíveis? Um abraço a todos e participem. Muito obrigada. Então, esse é o vídeo, pessoal. Estão gravando aí ao vivo e a cores para que vocês possam, né, pensar como a gente grava. É uma sugestão, tá, sobre as possibilidades. Ok? E outra, olha, tem a participação da professora Gislene. fala de... Falando que os alunos amam ver os vídeos e que ela montou um festival de adivinhas que foi um sucesso. E bacana, compartilha com a gente. Isso é muito bacana. Vocês vão amar. E a Rita faz parte do cotidiano. Isso, perfeito. Então, gostaria que vocês, né, pudessem aí, tá bom? Utilizar, que eu acho que é muito bacana. Então, sugestão, orientação técnica, fica aí para nós. Então, esse é o nosso grupo fechado, só do segundo ano. Só nós temos esse código para a gente trabalhar, então, com esses vídeos. Depois a gente compartilha com vocês também, não é? Sobre os vídeos, eu compartilho com vocês. E aí, nós temos também, tá aparecendo? Sim. A sugestão de trabalhar com a cultura e o folclore paulista, não é? Porque essa biblioteca que a gente tem, que é a biblioteca virtual do acervo, inclusive, do estado de São Paulo, é uma biblioteca riquíssima. Como eu disse para vocês, não dá para trabalhar essa atividade, assim, no seco, sem a gente, antes, contextualizar para o aluno sobre a questão do que é a questão dos pratos típicos, de receitas típicas. É bacana explorar um pouquinho isso. E já que lá fala sobre a questão, não é? Do folclore paulista, dos pratos típicos, por que não mostrar para eles o acervo, que é exatamente do governo do estado de São Paulo? Então, aqui a gente tem, desde, de como foi constituída a base culinária típica do estado de São Paulo, um pouquinho sobre a colonização, que a gente pode fazer a leitura junto ou sugerir o link, o famoso virado a paulista, tão conhecido aqui nosso, enquanto receita, Tica, nesse horário, mostrando um ovão desse, um prato típico. Desde banheiro só receita, desse jeito. Desse jeito vai dar, vai terminar a lave, todo mundo vai comer bastante. Então, é uma dica, é uma sugestão para mostrar para eles de como a gente pode, não é, adequar e por que surgiu, por exemplo, a questão do virado a paulista, o que que isso tem a ver com o consumo de formigas? Opa! Por que que uma coisa está vinculada à outra? Não é? Até para vocês poderem entender o porquê da questão aí, né, desse uso tão grande da questão dos tropeiros, o porquê dessa mistura de carne com feijão, o porquê do cuscuz, que não é uma comida típica de São Paulo, mas que é de influência de outras culturas, cultura marroquina, inclusive. Então, aqui conta a história um pouquinho de cada prato, não é, que nós temos que hoje é considerado tradicional, e mesmo a questão dos imigrantes. O que que eles trouxeram para nós, né, os pratos doces e típicos paulistas, por que que tem alguns doces aqui que são tão tradicionais, né, a mistura de cibra ralada, gengibre, não é, será que é nosso? Onde que vem isso? Então, fica aí a dica, fica a sugestão, porque senão, gente, se a gente não enriquece, fica só uma atividade reduzida. O objetivo não é só trabalhar com as questões culturais, mas não tem sentido, já que a atividade, a sequência, fala da função comunicativa do gênero, então perde-se o sentido do jeito que a atividade está constituída, tá bom? Então, acho que isso é importante. Oi, que maravilha, vamos ler, eu leria. A Ângela, oi, Ângela, a Ângela fala que faz parte do nosso cotidiano, a Ariana também fala que faz parte da vivência deles, e a Ana Alves, ela está montando, organizando o livro de receitas da sala pelo Book Creator com vídeos e reescritas de receitas. Muito bom. se vocês puderem, todos vocês que estão aí, montando, todos esses materiais, conseguirem compartilhar para nós, nós vamos ficar muito felizes. Pode ter certeza. E uma outra dica também, né, que eu acho bacana a gente trabalhar com eles, é construir slides mostrando para eles, posso até disponibilizar isso antes da aula para eles, para depois a gente discutir em aula, pensando nessa questão da sala de aula invertida, né, um pouquinho sobre isso. Tem outras sugestões de pesquisa e de sites, o site mesmo, da própria Globo, que é algo mais comum e que circula no cotidiano, também fala a respeito dos 12 pratos típicos da culinária. E a gente tem também como sugestão, né, o aluno construindo seus próprios vídeos de receita, que é justamente do canal aqui de dois irmãos, duas crianças, que fazem as suas próprias receitas e receitas adaptadas para a questão aí, fáceis de fazer para crianças. vou deixar aqui o endereço para vocês, do canal, para vocês conhecerem. São sugestões, né, para a gente pensar. E aí, claro, que durante a aula, quando a gente disponibiliza isso para eles, nós podemos pensar, não é, se eu estiver trabalhando com o grupo A e B lá na escola, né, o grupo A, grupo B nesse revezamento, como que a gente pode, inclusive, na aula, trabalhar com isso? Então, a gente pode pensar que o grupo A que poderá, no caso, vai à escola, que foi organizado pela escola, ele poderá, se for alunos não alfabéticos, e a gente sabe que nos segundos anos a gente já viu os resultados aí dos mapas de sondagem, temos muitos, ele poderá escrever com ajuda aí de letras móveis, não é, alguns dos ingredientes, não a lista toda, mas o professor separar pelo menos de duas a três, contextualizando, não é? Pois as crianças podem ir até a lousa, fazer a famosa atividade de auditório, e aí o professor poderá fazer as suas intervenções, não é? E os alunos que ficaram, muitas vezes, em casa, eles podem aí também com o apoio do professor, e a gente sabe que tem escolas que fazem bastante, é uma prática de muitos professores trabalhar com aquele agrupamento por videochamada, ou muitas vezes escrever, não é? Com orientação em tempo real, junto com o professor por meio de outras plataformas, o professor, a gente sabe que tem professor que tem a lousa em casa, que fez na época da pandemia, o professor construiu cartaz e colocou na parede, não é? O aluno vai editando para o professor como escreve aquele determinado ingrediente, ou aquele determinada palavrinha que foi selecionada por ele, que está na receita, ele pode retomar a receita, e ele pode, inclusive, trabalhar com essas informações, né? Então, assim, dá para dividir os tempos didáticos esperados pensando nessas questões, e aqueles que não têm acesso algum, que nós sabemos que representa uma grande quantidade aí nas escolas, é o material impresso, considerando a receita, considerando aí a questão das palavras, localizando onde está escrito as palavras, localizando onde está as informações, né? Nós podemos trabalhar. Enfim, gente, dá para pensar nessa variação, que agora eu acho que é a parte mais complicada, como adequar essas sequências, as variações de grupo A, B e C, que poderão começar a frequentar a escola, não é? E que já foi separado, aqueles que podem ir, aqueles que não podem ir, tá? E depois, na semana, quando o grupo B for para a escola, ele pode retomar a escrita coletiva com esses alunos, não é? A gente precisa tomar cuidado com o trabalho em duplas, porque nós sabemos da questão do distanciamento, dos protocolos que precisam ser feitos, então, por isso, a escrita e depois a escrita coletiva na lousa. A gente pode pensar em agrupamentos e mantendo um certo distanciamento. Tudo isso, agora, tem que ser repensado. Como eu disse, esses são os grandes desafios, né, a serem trabalhados, tá? Então, são sugestões. Pode falar, Rê. A Fernanda, que conseguiu a autorização com a mãe, mas acho que nós temos que combinar depois, né? Ah, sim. Vamos combinar. Ela pode postar aqui, mas acho que não é o ideal a gente combinar depois, tá bom, Fernanda? Obrigada. A Sandra diz que o aluno vem de outro estado, né, que ela diz, que a gente vem de outro estado, sempre foi um compartilhador dessas práticas com receitas da sua região e nós abusamos sim no presencial e agora faremos online. A Gislene Oliveira diz que usa o whiteboard para as aulas online, que ajuda muito. Ajuda. E a Carísia, os estudantes adoram esse tema, eles interagem e se envolvem com o conteúdo trabalhado. Obrigada, meninas, aí pela contribuição. Muito bom, meninas, adorei, concordo, viu? A sugestão da ferramenta é muito boa, não é para estar ajudando porque a luzinha digital que tem lá no Teams e outros aplicativos ajuda a gente sistematizando aquilo que nós estamos tratando com os alunos. É uma boa sugestão. E também, voltando ao vídeo, não é que a professora gentilmente irá compartilhar conosco, como a live, ela está pública e a gente acha mesmo interessante você compartilhar conosco, aí a gente depois, com as devidas autorizações, a gente coloca como uma sugestão e como um link só listado para nós, tá bom? Para não ficar algo público, já que nós temos as imagens aí das crianças, ok? Para a gente ter todo, e aí precisa mudar o conteúdo do YouTube que o YouTube exige. É um conteúdo para crianças, é um conteúdo para adultos, aí eu tenho que fazer essa adequação, tá bom? Senão ele não deixa que o vídeo suba até o ar, ok? Até a questão dos... Pode falar, Renée. Até a questão dos direitos autorais também. Até teve uma formação já ano passado sobre os direitos autorais, pela diretoria de ensino, porque tinha toda essa preocupação da utilização dos recursos, das gravações, das plataformas digitais, então está lá no canal da formação, de formação da diretoria. Perfeito. Simone Mecate, que está, né? Nossa supervisora. Logiando aí a formação. Beijo, Simone, obrigada a você de estar nos acompanhando. Verdade. Que agradecemos. Muito bom, Simone. Prazer. Pessoal, e aí, assim, são sugestões, tá? Não precisam necessariamente, como eu disse para vocês, a gente tem que olhar quando a gente olha para a sequência, no momento que estamos, o que melhor se adequa a realidade dos meus alunos. O que eu tenho de recurso, o que eu tenho de condições a ofertar para eles. É esse tipo de condição, né? Do que eu tenho, de como eu posso, que eu tenho que agora pensar, não é? Nesses ajustes possíveis diante disso. E aí, o que a gente quer é justamente compartilhar essas práticas depois de vocês, por isso que a gente quer que depois vocês mandem, olha, eu trabalhei assim, porque isso pode ajudar outros colegas a pensarem também nesse contexto, né? Para além daquilo que está escrito lá na sequência do material, não é verdade? Para a gente conseguir essa ampliação. E aí, assim, pensando depois naquela aula, a gente pode trabalhar como sugestão, né? De pós-aula, que as crianças também construam o seu vídeo típico da cultura, né? Então, eu posso, pensando, porque um modelo de aula invertida prevê a pré-aula, a aula, que são as intervenções do professor, e a pós-aula, que é uma ampliação desse conhecimento, uma ampliação deste conteúdo. Então, eu posso, indo até antes de entrar na aula 8, né? Só para mostrar para vocês, eu posso, inclusive, fazer aí, ou sugerir que eles construam vídeos. Então, eu posso oferecer para eles uma sugestão, né? Para que eles tenham uma bagagem de como posso produzir um vídeo, que seja pelo próprio celular, e posso, após a aula, pedir para que eles, de fato, né? Façam esse vídeo de receitas. Então, eu produzindo vídeos de receita, né? Eu posso trabalhar com eles, inclusive, como organizar a fala, né? Em relação à questão de como eu apresento um vídeo, de como poderia ser esse vídeo, né? Ou eu posso fazer um vídeo coletivo junto com eles. Aqui tem a sugestão de um dos meninos fabricando um pão de queijo com apenas três ingredientes, super simples de fazer. Vem com a Regina, para mim tem que ser receita de nível fácil. Essa é a receita de nível facílimo. Como fazer? E é uma criança que ensina como faz, então, ela é muito bacana. E aí, eu posso trabalhar com eles. O que um vídeo de receita tem que ter? Tem que ter uma abertura? Como que pode ser realizado? Então, eu posso... E assim, precisa estar alfabético para fazer isso? Não. Eu posso mesmo, sem ser alfabético, todos participarem da produção desse vídeo a partir de uma referência ou de outras referências possíveis, né? E eu vou colocando como que eu posso explicar os procedimentos, as explicações têm que ser claras. Por que elas têm que ser claras? Eu ligo a função do gênero, né? Qual que é a função da questão da receita? Como que tem que ser a tom de voz? Como deve ser ensinada uma receita? Posso falar baixinho? Posso falar rápido demais? Será que as pessoas vão conseguir aprender? Então, tudo isso é uma sugestão para ampliar, né? Essa questão aí da aula ou pós-aula para a gente trabalhar com a sala de aula invertida e não ficar somente no trabalho. Vamos fazer comida típica, vamos assistir um vídeo e vamos ler a receita da comida típica. O que mais eu posso ajudar o aluno pensando que a habilidade que a própria sequência traz é o trabalho com a função comunicativa da receita, tá? Então, é uma sugestão. Aí o professor pode usar o Jamboard, né? Pensando nisso até para sugerir com os alunos aqueles que têm recurso ou para vocês que são bloquinho de notas que a gente trabalha. Esse daqui tem até a discussão que a gente fez até com os coordenadores sobre a questão de o trabalho do ensino híbrido e eu posso aqui com bloquinho de notas, né? Aí fica a perguntinha para vocês. Como deve ser produzido um vídeo de receitas? Como eu posso ampliar esse vídeo de receitas? E aí a gente pode, inclusive, até mostrar para os alunos aqueles que estão acompanhando ou tirar uma foto, encaminhar ou imprimir para aqueles que não podem, né? Como eu posso trabalhar com o vídeo. Então, primeiro, eu tenho que, não é, localizar ou selecionar vídeos. Então, é uma uma questão. Vou passar para vocês aqui, inclusive, o meu endereço do Jambord, e depois é o que a gente queria as contribuições de vocês aqui nas notas adesivas, não é? Exatamente para a gente colocando aqui no nosso mural, que é uma construção de mural e de levantamento de conhecimentos prévios de como a gente pode, então, né, trabalhar ou pensar na construção desses vídeos. É uma possibilidade, tá bom? Já encaminhamos aqui para vocês no, na sequência, deixa eu colocar aqui copiar, para vocês poderem, vou passar aqui, entrarem e colocarem aí, né, a respeito da informação, ok? Aí fica mais tranquilo para vocês. Olha lá, já subiu. Já subiu, já está aqui. Já está aí, para vocês depois, né, entrarem, então, e compartilharem, ok? Então, vamos lá, voltando aqui para o nosso, para o nosso trabalho, são sugestões, né, que a gente pode pensar em fazer uma ampliação, tá bom? Voltando para a nossa sequência, como está no material, como a gente conversou um pouquinho, nós temos aí na continuidade do processo, né, a aula 8, opa, aula 8, deixa eu ver mais um pouquinho aqui, que é escrevendo, deixa eu aparecer, a 7 assistindo, e a 8 é escrevendo uma receita, né, e aí, claro, para escrever uma receita, como a gente colocou, é sugerido que o professor retome, assista ao vídeo novamente com os alunos, prestando atenção no modo de preparo, discutir com a turma, com os colegas, que ações, né, que se deve conter e em seguida registrar com a dupla de trabalho. Quando a gente tem agrupamentos em casa ou a gente tem agrupamentos lá na escola, não dá para ser feito dessa forma. Então, que ajustes, que condições eu posso garantir? Também posso pensar em agrupamento A, agrupamento B, e pensar, né, a respeito de como eu posso fazer esse registro, né, ou eu faço registro pensando se eu tiver remotamente usando uma ferramenta, compartilhando, né, com eles a partir das videochamadas em grupos pequenos ou aqueles que conseguirem entrar, ou pelo Google Meet, ou usando Teams, que a gente sabe que tem professor que utiliza, ou então trabalhando com o agrupamento A, pensando, se eu for trabalhar na escola, eu tenho bastante alunos não alfabéticos, eu posso montar o agrupamento A, B e C que vão para a escola, pensando, né, montando já esses alunos não alfabéticos, de repente eu posso escrever, ele pode editar e o professor escrever, não é, e eu também posso, aquele que está em casa, que já tem condições de escrever, por exemplo, posso aí sim pedir para que ele registre, aí sim, no caso, o modo de preparo da melhor forma que ele conseguir escrever. Agora, se eu tenho alunos não alfabéticos, eu posso pedir, então, ou selecionar, não é, algumas palavras, ou algumas listas para a gente pensar em relação o que é importante garantir no modo de preparo, e claro, com o apoio do professor. Então, essas variações, o professor pode pensar, não somente considerando o grupo A, o grupo B que vai para a escola, o pai que permite ou o pai que não permite, tem isso também, mas pensando nos saberes que os alunos podem ter e a gente pensando, quem pode escrever, né, a questão aí do grupo de palavras, quem pode escrever a lista, quem pode escrever de fato o preparo, ou não precisa ser o preparo como um todo ou parte dessa condição, ou se não dá para escrever o preparo como um todo, o que o professor, então, pode ajustar nesse contexto. Eu acho que aí, né, Rê, que está o grande dificultador quando a gente pensa no que temos que enfrentar aí, né, e assim, sugestões, gente, para esse tipo de trabalho com receitas, a gente vai ter não só no Aprender Sempre, pensando nesses agrupamentos, mas a gente tem um material muito bacana lá de recuperação que foi trabalhado, do antigo PIC, que ainda circula, não é, por aí nas redes, que exatamente sugerem agrupamentos para trabalhar, inclusive lá tem um trabalho com receitas para ser trabalhado, como que eu posso fazer com alunos alfabéticos e não alfabéticos, né, como eu poderia sugerir essas atividades de localização de informações, da escrita daquilo que foi localizado, daquela palavra no modo de preparo, então, eu vou ter que fazer, não é, esses ajustes, pensando aí nas sequências, né, e o outro que é o mais dificultador pensando sobre isso é o revisando a receita, né, então, conforme aqui a proposta é registrar, né, com, aí junto, no caso, a professora, né, será feito, quando se escreve essa receita que foi produzida na aula anterior, então, a professora vai trazer essa receita, vai registrar algumas palavras na lousa, não, vai mostrar a receita como um todo, palavras que precisam ser ajustadas, para que isso possa ser revisado, tá, não dá para revisar tudo isso de uma vez, então, a gente vai selecionar aquilo que é necessário, né, para a gente conseguir olhar, então, o professor pode passar o vídeo novamente, e depois comparar com aquilo que foi escrito, destacando e analisando as ações, pensando se houve ou não adequação dentro daquilo que foi necessário, tá, só que a gente sabe que uma revisão somente assistindo o vídeo, e somente colocando na lousa o que foi feito, não garante que o aluno compreenda, a não ser que o professor faça boas intervenções e vá trabalhando com ele, não é, será que essa palavra pode ser escrita de forma diferente? Por que que no vídeo está escrito dessa forma, e nós escrevemos dessa forma? Qual é a questão? O que precisa ser tratado? Então, aí eu já preciso fazer uma outra discussão que somente passar o vídeo e colocar o texto não garante sobre essas informações, não é? Então, aí eu preciso destacar, não é, algumas palavras que eu gostaria de naquele momento tematizar ou trabalhar com a questão de grafá-las corretamente, já que é habilidade, para que eu possa destacar, então, aquilo que pode ser mudado, não é? Então, pensando nessa ação, veja que é bacana, só que só o vídeo e só a exposição disso não garante, ok? A gente precisa ficar claro aí que precisa de algo além, não é, pensando nessa intervenção. E lá eles colocam até, inclusive, a sugestão do trabalho com o bolo de fubá, né, pensando aí, exatamente, depois, localizando o porquê que algumas palavras que estão em negritos e sublinhadas têm em comum o adicione, o bata, o despeje, o leve, que é para perceber a característica do gênero, né, os verbos no imperativo afirmativo, né, por que que tem os verbos no imperativo afirmativo, tá? Então, eles dão a sugestão de fazer comparações, né, eu comparo uma receita com a outra, comparo o vídeo e para tentar pensar na função do gênero e para tentar pensar, inclusive, nessa, o que foi produzido. cuidado e atenção, não é? Se a necessidade do que foi produzido coletivamente não for a questão aí do verbo no imperativo afirmativo, mas foi aquilo que você destacou, uma palavra, né, ou duas, porque não dá para a gente ampliar uma revisão, senão fica cansativo mais do que isso, se for outras palavras que os alunos tiveram dificuldades, então é necessário que a gente garanta, né, mostrar sim outras receitas, mas não destaque só a função dos verbos, que a gente destaque, então, a forma de grafá-las corretamente, tá bom? Então, a gente fica preocupado porque os exemplos dados são bons, mas sempre lembrando, qual é a necessidade dos alunos, o que eles produziram mesmo, então é esse ajuste ou essa adequação que a gente tem que pensar. e qual é a pergunta que eu tenho que ter na cabeça quando eu olho para qualquer material didático, quais são as condições didáticas que eu, professor, preciso para considerar nas aulas, né, que nas aulas que eu planejei, de acordo com os estudantes que eu tenho, possam trabalhar com essa atividade e, nesse caso, possam produzir textos, não é, de forma adequada e colocar de acordo no uso da linguagem que se escreve, né, ditando para o professor convencionalmente, sabendo ler e escrever convencionalmente, o que eu posso, enquanto professor, fazer esse ajuste, né, então aí sim, acho que fica mais real, mais palpável quando eu penso lá, quem é meu aluno mesmo? Pensando um pouquinho nesses ajustes, não é, não é, senão a gente vai trabalhar de uma forma extremamente descontextualizada e essa é a nossa maior preocupação, né, Regina, quando a gente comenta, né, como será que as sequências, apesar de existir na formação do centro de mídias, apesar de existir essas questões, como é que elas estão chegando lá na escola, né, pensando no aluno real que eu tenho, ok? E o quanto eles estão avançando na aprendizagem, né? Exatamente. Será que eles estão refletindo sobre o sistema de escrita ou eles estão simplesmente na memorização, e aí a gente recai naquela velha discussão que muito, né, muito, nós ouvimos muito, não é, os professores comentando, ah, mas o meu aluno escrevia tal palavra e agora, né, ele, depois de um tempo, ele, né, escreve errado da mesma forma, né, ele troca as letras, ele não, ele não escreve ortograficamente, né, corretamente, então, o porquê será, né, será que a criança, de fato, ela construiu, né, ela compreendeu o sistema de escrita ou ela simplesmente memorizou? Exato. E caiu uma, uma questão para vocês, né, refletirem, olharem de perto as crianças, né, e tirarem aí as conclusões de vocês, né, porque muitas vezes a criança, de tanto ela escrever, né, ela vai escrevendo palavras usuais, como vocês falaram mesmo, são palavras do cotidiano, que está muito próximo da rotina delas, né, então elas vão, elas vão memorizando de tanto que elas têm contato com essas palavras mais usuais, né, e se não, se não, elas recaem, né, naquelas, naquelas colocações que vocês mesmos colocam, né, as crianças, ah, escrevia corretamente, agora, né, não escreve mais, então, o que será que aconteceu? Será que ela refletiu sobre o sistema de escrita ou simplesmente ela memorizou, né, aí nas diferentes situações com essas mesmas palavras que ela, ela faz uso aí no seu dia a dia? É uma reflexão para a gente, é, pensar, refletir, olhar, então, os conhecimentos que as crianças têm no momento para planejar e pensar em outras, é, outros encaminhamentos, outras interações. Perfeito, e além disso, nós temos também, né, quando a gente vem essa recolocou muito bem, por exemplo, nessa atividade, essa aula nove é uma das que mais me preocupa nessa sequência, as outras também, mas em especial, por quê? Porque se a gente não tiver clareza de que a produção textual aqui da receita, ela tem essa função, né, comunicativa, de ensinar alguém a fazer algo ou de ficar claro de que forma eu ensino alguém, a gente corre o risco, não é, de não fazer só apenas uma revisão de questões ortográficas, sem, no entanto, levar em consideração essa função comunicativa do gênero, né, então, o próprio material, ele chama atenção nessa aula que a primeira parte da revisão que eu posso fazer, dependendo do que foi produzido, é de fazer, registrar algumas palavras na lousa para a turma pensar como elas são escritas e de que forma elas são escritas para revisar o próprio texto. e a dois é tratar justamente do modo de preparo, é olhar daquilo que foi produzido, se falta alguma parte importante ou se é necessário complementar. Do jeito que está escrito, até por isso que está bem assim colocado no quadrinho, é algo que pode ficar confuso, porque do jeito que foi colocado, será que eu vou revisar só questões ortográficas, palavras, sem pensar na função comunicativa do gênero, né, e a segunda é, se eu for revisar só o modo de preparo, eu estou só revisando o procedimento, eu estou revisando se está correto ou não, mas eu não posso esquecer que eu reviso o preparo, porque a instrução tem que ser clara, então eu sempre preciso não só focar na questão ortográfica ou só na questão do que está ou não está escrito, mas sempre lembrando da função do gênero, senão, gente, não fica uma revisão com propósito comunicativo, vai ficar uma revisão com outros propósitos que não indicam ou não caminham para aquilo que é solicitado a essa habilidade, tá bom? Então, pensem nisso e vejam se quando vocês escreverem essa receita com o aluno, se é essa, são essas duas necessidades, é da grafia correta que foi editada ou se é de uma outra necessidade que a turma está precisando mais do que essa para além do que foi apontado no material, ok? Então, a ideia é pensar nisso, tá? E a questão aí dos grandes desafios quando a gente trata, como a gente já colocou para vocês, acredito que, né, esteja aí aparecendo o esquema que a gente construiu, para a gente pensar em todo esse trabalho adequado agora a agrupamentos, a gente tem que pensar nas estratégias, como eu potencializo a aprendizagem, nas formas de acompanhamento dessas aprendizagens, porque não adianta eu usar estratégias e não acompanhar, e como eu vou avaliar, né, se os estudantes estão conseguindo ou não se adequar a essas informações. Então, esse é o nosso grande desafio, estratégias, acompanhamento e avaliação. Está em forma de percurso, porque a gente, como eu disse para vocês, eu não posso não pensar nessa sequência se eu não olho para o percurso da minha sala de aula real e das necessidades daqueles alunos que nós temos, principalmente os alunos que na grande maioria segundo os anos ainda não alfabéticos, não é? O que eu preciso retomar, o que eu preciso rever, tá? E aí, assim, para a gente trabalhar um pouquinho com isso, a gente também tem uma sugestão para vocês de como adequar a aula 2, né, que é a roda da leitura. A roda da leitura dá para fazer de forma virtual? Opa! E como dá para fazer? Dá para fazer de forma virtual ampliando o que eles propõem. Eles propõem escolher receitas, apresentar diferentes receitas para os alunos. A gente também propõe que vocês, aqui tem um encaminhamento, inclusive, para vocês ampliarem que se chama o que a receita tem? Até para vocês trabalharem com eles. Eu posso ampliar agora, não é? A questão de outras receitas, poemas escritos em forma de receita. Aí eu trabalho com o campo cotidiano e trabalho ou mostro a questão aí discursiva pensando no campo artístico literário, mas por meio também aí da questão das receitas. Que receita é essa? Quando a gente se propõe ampliar o repertório dos alunos, não é mesmo? E aí a gente tem sugerindo para vocês outras possibilidades. Receitas para a Lara, que foi encaminhado há muito tempo para os acervos das escolas, que é da Rosana Morrai, que trabalha um pouquinho sobre a questão das receitas. Ela escreveu essas receitas no período para a filha que passou por um difícil período de tratamento e de câncer. E aí ela vai trabalhando uma experiência bacana que é de escrever as receitas mais com foco em como vencer a tristeza, como vencer os desafios mais adequadas à linguagem infantil. Nós temos também o culinário passo a passo para crianças, que é pensar um pouquinho aí nessas receitas, mas de uma forma mais poética, né? Pensando sobre isso. E eu também posso trabalhar com receitas virtuais, que é o que mais temos, inclusive, se eu quero mostrar para eles como formular, né, Re? A questão, como vocês já estão trabalhando, de um mural, de um livro de receitas virtuais, tem aqui Gastronomia Divertida, que foi construída pelo pessoal da Federal da Paraíba, que é um livro adequado de receitas para crianças, que tem jogos, tem brincadeiras sobre educação alimentar, mas é um exemplo, porque se eu não mostro para eles o que é um livro de receita digital, como é que eu vou cobrar isso deles? Eu tenho que partir de algum lugar. Então, fica a dica aí para vocês depois pesquisarem no livro, tem aí, né, certinho para a gente olhar. Ok? O Daniel Chat travou ou não? Não, não, o Chat está funcionando. Está travado? Ok. O Chat ficou, ah, tá, agora deu certo. Deu certo? É, tinha ficado. Travado? Tinha, agora acertou. Ok. Então, a gente tem aí também a questão, né, de outros autores que trabalham o que a receita tem para além dos ingredientes, né, então, da Rosiana Mouray, do Drummond, quem diria que Drummond tem várias receitas, né, gente, poéticas. A clora coralina, que a gente já sabe que é alguém que usa, né, esse gênero tem a ver com o tecer a própria história ou tecer a própria vida e a gente pode apresentar, então, aí aos alunos outras possibilidades, né. Então, aqui tem, ó, receitas de olhar da Rosiana Mouray, muito bacana, que são receitas para consumir com os olhos, receita de espantar a tristeza, receitas de acordar palavras e são receitas curtas escritas em formas de poema, que é bacana para a gente também trabalhar com as crianças, né. Como ela diz, as receitas falam da vida e de suas inúmeras facetas captadas pelo olhar agudo da poesia. Acho muito bacana que ela traz. A receita, né, do Drummond, está neste livro, A Poesia para Comer, quem quiser tem a versão digital do livro, didático, aqui tem várias receitas. Eu ia trazer a receita do Vinícius, nem trouxe, porque senhores vão falar assim, nossa, essa receita está ensinando os alunos a não comerem legumes, porque lá ele coloca a opinião dele, ele, Vinícius, não gostava de alface, ele diz que isso. E ele escreve isso em forma de receita, como se alimentar, David. Mas eu falei, bom, mas é bom vocês conhecerem, é uma abrangência do poeta, é uma outra função. Mas tem aqui do Drummond, quando ele fala sobre a questão do Brasil, né, país de açúcar, começar pelo canudo, passar ao branco pastel, de nata, doçura em prata, e terminar no pudim? Pois sim, e o que boia na esmeralda, da compoteira, molendo os figos em calda, e o que é o cristal em laranja, pêssego, sidra, vidrados, a gula faz tanto tempo, cristalizada, a nossa gula também, viu, Regina? Ficou cristalizada com esse ponte de informação que você trouxe no início. E a gente tem, finalmente, a poesia concreta aqui, gente, que é a receita do amor, convite de casamento, que é o último sucesso nas gráficas, fui pesquisar um pouquinho ali, para a gente saber um pouquinho que também, o convite em forma de receita de amor, a questão dos poemas concretos, poemas com hilo de imagens, aqui a receita para outras funções comunicativas, mas que quando a gente trabalha com os alunos, a gente também pode mostrar, pensando qual é a mesma habilidade, ler e compreender diferentes gêneros textuais, e as suas diferentes finalidades. Então, fica a sugestão para vocês aí dos livros, a gente vai encaminhar para vocês aí, parte do que nós temos aí dos livros, para que vocês possam utilizar. sugestão aqui do professor para saber mais, diante disso, a gente já conversou um pouquinho da aula 8, e uma outra informação também que a gente pode construir, criar, vou passar aí o QR Code para vocês, é o QR Code do Padlet, acione no celular com o QR Code, entra lá no nosso Padlet, para a gente trabalhar aí um pouquinho sobre produzindo receitas, construir um mural só para nós aqui, para orientação técnica, né, quando a gente trabalha com produzir o vídeo de receitas, eu até coloquei um pouquinho o que o vídeo tem que ter, e aí fica a pergunta para vocês colocarem lá no Padlet para nós, vou esperar vocês aí colocarem, se não quiserem, eu coloco o endereço, né, do Padlet, ou se tiverem o QR Code, tirem a foto do QR Code e vocês já entram no Padlet, pelo celular. Vejam direitinho, como é então que eu poderia trabalhar com receitas, com os meus alunos, pensando em ampliar o repertório sobre esse gênero, o que vocês poderiam propor? Contem lá para nós, no nosso mural, né, que já está aí aberto para vocês colocarem, tá, viu, para vocês colocarem, né, para escrever, tá, vocês podem se inscrever para fazer o Padlet, Padlet, gente, vocês usam bastante, a grande maioria dos coordenadores usam para colocar o mural de atividades, o mural da escola de fotos, mas vamos começar a utilizar também, aí, com outras, né, finalidades, tá bom? Para vocês poderem compartilhar e se inscreverem aí, né, para vocês virem lá, inscrever-se, aí vocês podem se inscrever com conta do Google, Microsoft, né, fazer login, mas é legal para a gente poder ter essa informação, ok? Então, fica aí também a dica, se não quiserem, né, agora por conta do horário, a gente depois pede para vocês participarem, tá bom? mas é uma outra sugestão possível aí para a gente trabalhar, tá? Bom, e além dessa sugestão para a gente mostrar, né, trabalhar com eles, para ir deixando claro e todos acompanharem, uma sugestão bacana também, eu já vi vários professores usarem, né, animação, vídeos de receita com animação, vocês têm os pequenos aí como se fossem pequenos androides ou outros que você escolhe para construir, né, o uso de receitas, tá? Que é o famoso Animaker, que você cria seus vídeos utilizando imagens, então dá para construir aí até pelo menos cinco vídeos gratuitamente, compartilhar com os alunos, então quem gosta de produzir e quer fazer algo mais animado, dá para produzir também usando aí o Animaker com a questão dos alunos, tá bom? Pensando nisso. E para sistematizar essas informações que nós conversamos, é muito citado nas sequências do Aprender Sempre a questão do mapa mental. O mapa mental é um recurso, não é, utilizado, é um recurso inclusive gráfico, né, utilizado, também escrito, que ajuda a ter uma visão global do assunto, inclusive é uma técnica de estudo, é uma técnica que a psicologia cognitiva utiliza, para que a gente consiga memorizar informações, para que eu consiga extrair dados importantes e é uma forma de estudar, né? Então a gente pode criar nesses mapas, existem vários aplicativos, um que eu gosto bastante é o, é o Exantime, que a gente consegue criar flashcards, notas online, calendários de estudo, vou mostrar para vocês, um pouquinho, um pouquinho, então, aqui do mapa mental, que a gente também consegue, né, criar. Mas existem outros, até se vocês conhecerem, coloque para nós. Então aqui eu comecei a fazer, né, que entra as propagandas na internet, é uma ferramenta gratuita, então aqui tem, olha, a gente vai editando receitas e eu vou construindo as receitas, né, da forma como, né, eu gostaria. O que são receitas? Posso construir com os alunos, qual que é a sua função? E eu vou registrando, colocando as imagens e até deixando colorido da forma como eu quero. Posso compartilhar, posso imprimir para dar para os alunos para, ao final da sequência, captar essas informações, né? E para construir, gente, também, né, a questão aí de um livro de receitas, a gente tem dois aplicativos para a gente usar, duas plataformas, na verdade. A gente tem, né, o próprio, tá, que é do Adobe, para conseguir trabalhar um livro de receitas, então a plataforma Adobe, quem diria que nos ajuda a formular o PDF, ajuda a construir um livro de receitas, basta você se inscrever e construir. E tem um aqui, também, que eu gosto bastante, que é o Flip Snack, acredito que vocês estão vendo, que é quando eu vou compartilhando o livro de receitas. Compartilhando, eu publico, fico o livro digital, digital. Ele é uma plataforma que os editores de revistas utilizam para produzirem as revistas virtuais, tá? E ele também tem a versão gratuita e para nós, professores, é muito bacana que aqui eu posso selecionar o tipo que eu quero e produzir. Isso daqui, a gente está criando aqui, ó, editar, né, o livro de receitas nossos, ó lá. E aí eu posso ir virando a página, né, quando eu vou querendo acrescentando outras informações. eu posso compartilhar com vocês e vocês irem produzindo aqui outras revistas, outras receitas e a gente construir daqui dessa formação livre de receitas, trabalhado pelos alunos, trabalhado com vocês, mas ele fica um material editável, bonito e profissional para a gente trabalhar com eles. E é fácil, o professor pode pegar as receitas que os alunos, não é, trouxeram e ir trabalhando com eles aí, construindo novas informações. E aí você vai acrescentando novas páginas, né, ao livro para a gente conseguir então ter as receitas, tá? Então já comecei a capa do livro, agora vamos ver quem mais aí vai colocar aí as imagens, né, para a gente compartilhar dessa formação essas instruções. Então, gente, olha, é bastante informação que a gente passou para vocês, mas a nossa preocupação grandiosa ficou muito com vocês de como, né, deixa eu parar compartilhamento, de como trabalhar essas informações, né, considerando e pensando o aluno que temos, porque na sequência elas estão muito bem redigidas, bem escritas, mas a gente precisa pensar nesse desafio, né, nesse contexto todo, tá? Então a ideia foi trazer um pouquinho para vocês dessas informações, né, um pouquinho para vocês desses conteúdos e de ferramentas digitais para ampliar as informações, né, mostrar essa questão de como eu posso, né, refazer aí de forma diferente para não ficar só nessas situações, né, para a gente conseguir trabalhar aí. E se vocês tiverem também com outras possibilidades, compartilhem com a gente outros mecanismos que a gente possa, então, construir, ok? Então, são algumas sugestões, tá? Mas o sistema de escrito, gente, não é fácil, né? A Marisa colocou lá, estamos, né, a mão dessa tecnologia, Tânio, difícil é aprender a trabalhar. É verdade, eu concordo, Marisa. A gente começa devagarzinho, viu? A gente tem várias sugestões, mas eu sugiro a vocês começarem, por exemplo, com esses editores mais simples de criar o livro de receitas, né, para a gente ver, tá bom? O muralzinho pode ser algo mais simples, o Jumpboard é do Google, basta ter um Gmail e a gente consegue participar dele, né, dá para a gente selecionar os mais fáceis da gente ir trabalhando, não é? Para a gente conseguir olhar e ver com carinho aí as informações, ok? Olha, a gente, são quase meio-dia, né, a gente vai prometer que nós vamos das próximas vezes, né, Rê, tentar, e a gente teve probleminha com a tecnologia, mas, né, conseguimos aí conversar com vocês um pouquinho, não é, Rê? Com certeza, né? Conseguiu aí o plano A, B, C, D, né, chegar. Verdade, com relação a isso. A formação, faz parte. Faz, faz sim. Então, assim, são dicas, sugestões para vocês, né, a gente vai encaminhar essas sugestões todas, e essas sugestões de adequação aí das aulas, e se vocês tiverem outras, como eu digo, estamos construindo saberes, mandem para nós, que eu tenho certeza que vocês têm boas indicações, boas sugestões também, para compartilhar com a rede toda, viu? E tranquilo, se vocês precisam sair, porque a gente sabe que vocês têm aula agora, muitos de vocês à tarde, eu sei que a gente não dá tempo de chegar, né? É porque nós estamos já chegando ao final, né, Dani? Acho que foi bem produtivo, apesar de termos aí toda essa questão, mas foi bem produtivo, acho que a gente conseguiu, a gente conseguiu aí atingir, né, o nosso objetivo de primeiro estar aqui ao vivo, verdade, nós estamos aí perseguindo há muito tempo essa questão, então, nossa, era um sonho de consumo, é, nós conseguimos fazer essa formação ao vivo com vocês, e esperamos que seja de muitas que virão aí, né, pela frente, estaremos aí planejando uma próxima, contamos com a participação de vocês, que sem vocês, não é, nós não estaremos aqui, não estaríamos aqui, então, espero que vocês tenham gostado, que tenham, né, ampliado aí todo esse trabalho maravilhoso que vocês já fazem, né, nas escolas, não é, os desafios que vocês têm aí nesse momento para alfabetizar as crianças, principalmente as crianças do segundo ano, né, que vieram do primeiro já nesse período da pandemia, que nós sabemos que é o grande desafio de todos vocês, então só temos a agradecer, né, estamos muito felizes de ter conseguido realizar a formação aqui hoje, né, então agradecemos, não sei, acho que estamos encerrando, não sei se você tem mais aí alguma contribuição para trazer. Eu acho. Não, é isso mesmo, a gente vai finalizar por aqui por conta do nosso horário, combinado é combinado, né, pessoal? E a gente aí aguarda as interações, diferentes, né, e as participações de vocês, viu? Agradecemos a presença de todos, né, aí parabéns pelo trabalho de vocês, o quanto vocês foram importantes aí na vida dessas crianças, né? Demais. E agradecer a participação de todos, muito obrigada, e até uma próxima. Obrigada, pessoal, um abraço grandioso a vocês. Obrigada pelo carinho e pela atenção de sempre. um bom trabalho a todos. E saudades, viu? Muitas de vocês aqui, olha, saudades. Quando voltarmos presencialmente, nós vamos fazer uma degustação, como vocês falaram. é verdade, viu? Bem bonita e bem gostosa. Eu estou aguardando, viu, Regina, aquela receita do bolo das fadas. É, e o bolo encharcado de laranja, que até eu fiquei, né? Porque tem que fazer o bolo. Muito obrigada, pessoal. Tchau. 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 Tchau.